Então, antes de mais nada Pô, deixa eu mostrar Eu, né Aqui, ó Era esse cara aqui Todo mundo dizia que era eu Pô, botou mó banca no filme Fez cara de mal No final, tomou só uma pancada e morreu Era esse cara aqui Beleza, aqui tá Julio Dalot, Etienne Ok, então vamos lá, deixa eu botar aqui Seguinte, gente Nossa, o papo de hoje começa agora Entendeu? É verdade Você quer encher a garrafinha de água? Alguma coisa assim antes? Eu vou encher ali a minha, rapidão Ah, então tá, então espera Eu já tô com água aqui, mas Beleza, fica conversando aí com o pessoal no chat Tá comigo? Ih, vou tomar conta Já volto Galera, agora é nosso Agora é nosso Vamos fazer bagunça aqui Meus amigos Eu vou Falar com vocês hoje um pouquinho Dessa questão da história Nas peças Tá É Tem umas coisas que eu Algumas coisas pontuais Que eu considero muito interessantes Muito importantes Formas de se estudar Queria Pontoar A questão da história Formas de se estudar E se der tempo Se não estiver muito tarde Eu faço um exemplinho aqui Pra vocês verem Hoje, por exemplo Eu tava conversando com um amigo E eu cheguei a fazer um estudo do Etienne Etienne Maurice Francês E fiz, por exemplo, essa peça aqui Baseada Só Um Como é que se diz? Um manequim Começa com Um manequimzinho aqui Bota ele na pose Fazer todo esse trabalhinho Querendo ou não Já dá graciosidade no manequim Sem que ele perca a cara de manequim E já tentar pensar na história Em tudo isso Como funciona É a imagem de Etienne Com o Reis Só que tem Algumas coisas legais aí Pra gente falar a respeito disso A Vicky voltou? Não Ela tá vindo aí ainda E aí, meus amigos Vamos lá Primeira coisa que eu queria Conversar sobre história Voltei Da peça Oi, Vicky Vou começar agora Primeira coisa que eu queria Conversar sobre história da peça É começar com um impacto Aqui interessante Vou pegar essa imagem aqui Linda do Museu Russo De Nikolai Kazakhtin Kazakhtin De novo De novo Uma dica Pra quem gosta de artes Realistas Que mostra Uma vida De quem A arte Na verdade Ela reflete a verdade Ela é um retrato De si mesmo E se você pegar O povo russo Principalmente Na época mais Socialista Foi uma vida dura Não por causa do socialismo Só Mas era uma vida dura Muito frio no lugar Muita pobreza Então as As pinturas russas Elas tem essa carga De emoção muito forte Você pega por exemplo Artistas como Ilia Ilia Rappin Vladimir Davidenko São 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 rostos muito Intensos No olhar Essa imagem aqui ficou famosa Que o menino em 3D fez Quando você pega Que olha de perto Ao olhar das pessoas É tudo muito Então eles rasgam Bem a roupa Puxam bem a silhueta Tem histórias Assim absurdas Então No museu russo Eu vi essa imagem Que eu não conhecia De Nikolai Kazatkin Essa imagem É uma imagem forte Vamos ver o que Que eu estou mostrando ela Tá Essa imagem é o seguinte Bom Nitidamente Nós vemos aqui Dois meninos Que perderam algum parente Provavelmente o último Né Porque se tivesse perdido o pai Mas a mãe ainda está ali Ela ia estar do lado deles Então perdeu a última pessoa Que eles tinham Ou as últimas Né E ele mesmo Enterrou ali Então os dois Meninos Enterrou ali Que eles prepararam Do próprio familiar Uma imagem intensa O que que eu quero O que que eu quero Mostrar essa imagem Só pra começar Com uma coisa A respeito Da história Que inclusive A Letícia Estou devendo pra Ana Carol Ainda Mostrar o negócio Da Letícia Mas a Letícia Deixa já Dar uma quebra aqui Pra dar um drama legal A Letícia Gillet No curso que ela deu pra gente Ela pediu depois Pra gente colocar No Puref Todos Os nossos Os principais estudos Que nós fizemos Durante esses sete dias Na aula dela E ela falando Sobre expressão facial Ela falou bastante Sobre justamente isso As pessoas pensam que Não Pra expressão ter força Puxe muito Se a boca vai abrir Abra três vezes mais Se o olho vai regalar Regale Quinhentas vezes mais Ela diz Não Isso às vezes Não é necessariamente isso Então já vou chegar aí De novo Só pra falar aí Pra Carol Carol No primeiro dia A Lela mostrou Ensinou a gente A botar duas esferas Mais uma esferinha Pro nariz Uma outra esferinha Pra barra do nariz Duas esferinhas Pra orelha E uma esferinha Para o pescoço Puxou Tá ali Com essa pecinha Que eu tenho controle Do crânio Separado da face E o orelha O nariz Pra apontar E o orelha Pra dar a silhueta A gente Com essa peça A gente teve que fazer Vários Modelinhos Baseados no que existiam Então isso aqui São os meus exercícios Tá Que foram os que eu fiz Durante a aula dela No final A gente tinha que entregar Tudo assim Num único T-Ref Mostrar tudo Que você fez Mas ela ia acompanhando Se você ia fazendo Ela ia dando dica Então Aqui ó Esse cara Virou esse Esse mesmo cara Virou isso Esse mesmo cara Virou isso Aí aqui Eu só acrescentei o cabelo Porque É obrigatoriamente importante Na silhueta dele Aqui ó Tive que acrescentar o chapéu Porque é obrigatoriamente importante Pra silhueta desse personagem Tirando o chapéu É só isso aqui Então é Peraí Tem uma curva grande Isso é alto Não Abre mais Não Separa isso Daquilo ali É Percepção total De espaço Curva Plano Reta Então Esse mesmo boneco Aqui Eu usei pra fazer Só arranquei o nariz Mas se você for ver Tem duas esferas Tem uma linha aqui no meio Usei pra fazer Esse leãozinho Usei pra fazer Esse personagem Que inclusive É da própria Lela Usei pra fazer Esse Usei pra fazer Esse No segundo dia Foram vários estudos Só botei esses Mas a gente teve que fazer Várias coisas Onde tinha Uma esfera pro peito Barriga Cintura Pé, mão Cabeça Pra que braço? Não Posicionou a mão O cara já sente Onde está o braço Esse boneco É o mesmo desses Você move 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 E a gente teve que fazer Várias variações De personalidade Diferente Sem se preocupar Com o bracinho Não Posiciona só a mão Esse cara Virou isso O mesmo boneco Depois Na metade da aula A gente tinha que Completar Botar braço Aí um dos que eu tinha Feito era essa menina Aí eu fui Botei o braço Botei a coxa Esses personagens Chobi Chobi Não sei qual é o nome Tem um Tibi Tibi Não sei qual é o nome Isso Eu chamo de Biru 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 Os personagens Biru Biru E aí No terceiro Dia A gente pegava De novo Esses carinhas Aqui Só que com Fazer um cilindro Para o braço E começava a tentar Criar poses Aí eu fiz Essa Biru Biru Com a posezinha Também Toda toda Se achando Coitada Coitada Facinho de cair Com essa cabeça Toda pesada E esse personagem Existe Então Puxa o peito Pega a curva Pega não sei o que Atitude Contraposição Paraná No quarto dia Vamos fazer o personagem Principal Então eu criei um Portuga Vascaíno Para um canal De um amigo meu Que é Vascaíno Um canal grande Sobre Vasco da Gama Cara Vou fazer teu mascote Ah valeu Aí eu Fiz aqui primeiro Um Portuguinha É a mesma Tipo essa base aqui Só que com braço Perna e tal Tipo uma base Que eu usei para esse Fiz de novo Só que tinha que fazer Do zero Porque eu queria Que todo mundo treinasse Tá Agora brinca Com proporções Aí esse É o mesmo desses Só brinca Dá mais testa Tira a testa Aumenta o nariz Diminui o nariz Aproxima o olho do nariz Distancia o olho do nariz Tá sem testa Agora dá testa Agora tenta com menos testa ainda Agora tenta largar Tenta não sei o que Até que eu cheguei nesse É que o Vasco da Gama Tem a ver com Portugal E esse é um Entende-se que Tem a história né Que existe o português Vascaíno e tal Então é o mascote dele Aí eu comecei a fazer Aí a partir daí A gente começa o projeto final Fui levando dois Projeto Cheguei a Mexer na Na Biro 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 Girl Biro Biro Né Você vê o primeiro cabelo Bem gueixa Depois não Vou tentar outra coisa Uma franjinha Fica mais menina De escola Pô Repertório Repertório Não vou cortar no meio Um grande pra cá Dois pequenos pra cá Você faz variação Repertório o tempo inteiro Tenta variar Tenta fazer com que Um bloco único Tem a sua variação Dentro de si mesmo Entendeu Coisa e tal Ela foi lá Ela não é quadradinha assim não Essa é só a estrutura Que eu fiz Depois dá aquela arredondadinha Aí continuei com o portugues Falei não Com ele eu vou até o fim E a outra menina Eu faço depois Até porque ainda tinha Muita coisa pra fazer na aula Ainda levei ela Um pouquinho mais adiante Fiz um pouquinho da mochila Comecei a fazer A ideia do português Saiu esse aqui No dia 7 E aí depois Deu uns dois dias Não Deu uma semana Pra gente trabalhar Nele Pra entregar Na semana seguinte Aí era pra fazer Pelo menos duas poses Eu como tenho velocidade Com essas porra de Como é que é o nome Decimation Master Sai fazendo pose mais rápido Aí eu fui Fiz aqui Mudei Essas camisas tem um porquê Fui botando pra Pra eles usarem Tem a coisa do Templar Com o Vasco da Gama Por isso que ele tá aqui Fantasiado de Templar Aí comecei a fazer Aqui ali Um radinho Então ó Curva Se você olhar aqui Opa Explora a curva Olha aqui ó Indo pro rádio Aquela coisa de O que que tá acontecendo aqui Então tudo isso aqui Ah Net Shoes Porque eles São patrocinados Pela Net Shoes Esse canal Então ele aqui Recebendo um presentinho Da Net Shoes Feliz Ele Pro momento Que for falar de notícias Isso é Marmocet Iluminado no Marmocet Ele com raiva Quando perde Pro Flamengo Estourando a bola Ele vive usando Esse modelo lá Porque a gente Só se ferra Só perde Então ele vive usando isso Fazendo gol E Derrubando ali Levantou rápido No bar Voou tudo Foi o meu projeto Na aula dela Então assim Vale muito a pena E uma das coisas Não sei se a Carol aí Tá por aí Mas Eu ia mostrar pra Carol Que vale muito estudar Que ela é muito didática Além de excelente artista Muito paciente Muito fofa Muito inteligente E aí Ela falando É mesmo No cartão Galera sempre puxa Vai fazer Olha assim As vezes As vezes Vai contra Se o personagem Tem uma certa Seriedade Ele faz uma expressão Às vezes Que não combina Ou seja Não é o exagero Das coisas É como você quer Enfatizar um sentimento Deixa eu mostrar Uma coisa aqui Pra vocês E aí a Vicky Que tá aí olhando o chat Que eu parei de olhar Vê o que a galera Vai dizer Tá Uma cena como essa Que a galera Vai fazer cartoon Por exemplo Ou realista Mas quer Dar muita emoção Quer deixar Todo mundo quer fazer Uma arte Que tenha muito sentimento Transmita muito A emoção Que seja muito intensa Todo mundo quer Eu tô tentando isso Até hoje Todo mundo quer Algo que você olha Assim Que você faz Quando a pessoa olha E fala Caramba Essa imagem tem impacto Todo mundo quer Nosso sonho É fazer uma imagem Que as pessoas olham E fala Uau Que impacto E aí eu acredito Que a gente confunde Força Na arte Com exagero De formas E aí no cartoon Muita gente erra muito Porque eu acredito Que tudo tem que ser exagerado Você vai enfatizar O que é pra ser enfatizado Não tô entendendo O que eu vou dizer Agora vão começar A entender Vamos aos poucos Se eu chegar pra alguém E falar assim Ó Faça uma arte Com muita força Pode ser cartoon Se quiser Ou realista Nós vamos fazer cartoon Que aí a galera gosta De puxar mais ainda Será que é uma cena cartoon Dois meninos Perderam seu pai Ou sua mãe E estão ali No terrinho mesmo Que eles mesmos improvisaram Tá Beleza Faça uma arte De grande impacto Tá Quantas pessoas Iam fazer isso aqui Esse menino Se jogando Aqui na terra Assim com a cabeça Pra trás Não sei se vocês ainda Vêem meu rosto Não vêem mais meu rosto Né Não Não tô vendo Mas imagina A cabeça pra trás Com aquela boca Muito aberta Saindo muitas lágrimas E a boca Reganhada Chorando Vamos Vamos Não Eu gosto Vamos representar A situação Tá vendo meu rosto Aí de novo Peraí que eu vou colocar Aí É não Pra dar o drama Aparecia aí Né Então Ia estar um menino Com a mão Vê se eu tô mentindo Ia estar um menino Com a mão No chão No solo Né Fazendo assim Um Um Deixando o cabelo E o outro Talvez com uma mão Assim no chão E as pessoas Estou esperando muito E a curva na coluna Quase quebrando Com a boca E a curva na coluna Isso vai parecer mais Uma cena de comédia Do que de tristeza O que que eu quero dizer Com vocês Vamos lá O que que eu chamo De força Na arte Eu vou voltar aqui Pra compartilhamento O Vick Tá Quando aparecer aí Você dá um toque Aí Pronto Beleza Primeiro de tudo Gente História Num determinado trabalho Contar uma história Pra mim É você se tornar Muito mais observador Do mundo No seu dia a dia E aquela coisa Que tem Uma total verdade No mundo real Enfatizada Nem que seja no cartum Aquilo ganha força absurda Quando o gato de botas Ele segura O chapéuzinho dele E olha com aquele olho Cara Aquele olho Você conhece É o olhar da criancinha Quando pede o sorvete Você diz Não Você tem que almoçar primeiro Ela faz aquela cara Então O gato tem um exagero Vamos chamar de exagero assim Eu não gosto dessa palavra Mavão Tem Mas ele tem a ênfase No que realmente aconteceria Que é A criancinha te olhando Com aquele jeito Esse cara Enfatizou A vida Quer ver onde é que eu quero chegar Beleza Agora eu vou explicar O que eu quero dizer Veja O artista que fez isso Kazatkin Ele já foi em enterros Ele viu o que acontece Primeiro Nós temos um mais velho E um mais novo O mais velho Está agindo diferente Do mais novo Porque não é o mais velho De 30 O mais novo De 25 Um é Não é uma criança Sei lá Seus 13 14 E o outro É um garotinho Ora O mais velho Por que ele está agindo diferente Ele ajoelhou Ele está com a mão no peito Aqui apertando a roupa Ele não está nem segurando mais o chapéu O outro está em pé Com a cabeça de lado Segurando o chapéu O mais velho Tem muito mais noção Do que aconteceu O último familiar dele Morreu Morreu para sempre Nunca mais vai ver Acabou Todo mundo vai passar Ou já passou por isso E ele tem noção disso Caiu já em cima dele O peso da responsabilidade Ele sabe Que ele não é mais criança A partir de hoje Por causa da morte Do último querido Gente querida Agora ele é o pai Do irmão dele Agora ele ganhou um filho Ele não é mais uma criança Agora ele é pai do menino Já caiu sobre os ombros dele A responsabilidade Ora Quem vai brigar Se o menino comeu Se o menino Tomou banho Se o menino está estudando Agora é ele Ele tem que brigar Por si e pelo filho Pelo irmão Que agora é filho Se alguém invadir a fazenda É ele que tem que pegar Uma espingarda E proteger o irmão Agora ele é o homem da casa Ele tem noção Do que está acontecendo Muito maior Por isso ele está Muito mais abalado O menininho Muito mais novinho Ele vê diferente Hoje talvez com internet As pessoas estejam mais informadas Mas ele está com aquela carinha Olhando meio de lado Com a cabecinha do lado Igual um cachorrinho Quando você começa A fazer uma coisa E ele Não está entendendo O que você está fazendo Ele vira a cabecinha assim De lado Ele está assim O que houve com o papai? Morreu? Mas ele foi para onde? Para o céu? A gente vai ver ele um dia Onde é o céu? Eu vou lá Ele está um pouco De tristeza no olhar Está aqui segurando O chapéuzinho Mas ele ainda está Meio que sem entender Qual é o peso Do que é crescer Uma vida inteira Sem o familiar Sem os pais Esse aqui já tem noção Nem mesmo tem força Força Vamos dizer Metaforicamente Para segurar o seu chapéu Deixou cair Sabe quando uma pessoa Está segurando a cesta de frutas De repente no meio da rua Ela vê um troço absurdo A cesta cai no chão Porque o seu dedo relaxa De tanto Você está Você está completamente Entregue Então Você vê que Ele soltou o chapéu Enquanto esse Ainda segura Esse está ajoelhado já Esse está em pé Esse está sentindo Muito mais Porque tem noção Do que aconteceu Se você for no enterro E ver uma criança De 13, 14 E um menininho Muito pequeno Você vê que é muito Mais fácil Do grande Por ter mais noção De estar mais abalado O pequeno vai ficar abalado Durante a vida Ele vai perceber O que foi isso Mas esse aqui Já vai estar mais abalado E se um se jogasse Aqui no desespero Oi? Eu acho que você não está Compartilhando a tela Não estou compartilhando a tela Não Eu olhei aqui Para ver se Estava aparecendo Não Eu compartilhei Não Vai Agora apareceu Vai Não foi nada Agora foi Agora foi Mas foi Antes não viu nada Não Mas o pessoal Entendeu Porque É Mas olha Vou dar só uma caprichadinha Mais aqui Só um Um ajustezinho Ó Esse Sentiu já O peso Muito maior Do que está acontecendo Ele tem muito mais noção Do que está acontecendo Nem mesmo segura O seu chapéu Aperta a roupa Aqui no coração Abaixa a cabeça E já sente Aqui na curva O peso Da responsabilidade Agora ele é pai Não é mais irmão Agora ele é o dono Da casa Agora se alguém invade A fazenda É ele que pega Uma espingarda Para salvar Ele agora é um homem Da casa E ele sabe Que Jamar vai ver o pai Ou a mãe Esse aqui Olha lá O cabecinha de lado Ainda segurando o chapéu Em pé Está um pouco tristinho Mas ele está um pouco Não tem noção Ele sabe que morreu Mas ainda não tem noção Do peso que é isso Vou ver meu pai Onde ele está No céu Quando que eu vou ver De novo Onde é o céu Esse aqui não Esse aqui Já está entregue Então É diferente Como eles estão Reagindo Se um deles Se joga aqui Esse menininho Por exemplo Se jogasse aqui Para sofrer Dificilmente o outro Também ia se jogar No chão E ficar gritando junto Sempre que um Se desespera Algum outro Vai, abraça E tenta proteger Você tem um pai E uma mãe Eles acabam De receber A notícia De que o filho Faleceu Um deles Provavelmente a mãe Vai entrar em desespero Você vai ver Que o pai Na hora Vai abraçar a mãe E vai apertar O marido Vai fazer isso Com a mulher Ou o contrário Quando uma pessoa Quando uma pessoa Entra em desespero Um pouco mais Do que a outra Essa outra Já vai nela Dificilmente os dois Se descontrolam Junto E aqui É a reação De alguém Que ainda Não entendeu O peso Do que aconteceu Esse aqui É a reação De que pronto Agora você É homem De um dia Para o outro Você não é mais filho Você é Pai E você é o dono Da casa Então é uma reação Completamente diferente Uma pessoa desavisada Querendo dar força Vai jogar um no chão O outro vai jogar Para o outro lado E a boca Completamente arreganhada E muito choro E na verdade Isso aqui É muito intenso Porque isso reflete Uma coisa muito forte Que acontece na vida real Um sentir mais do que o outro Que ele tem mais idade Tem mais noção Do que está acontecendo Já está sentindo um peso Que esse ainda não sabe O que é Essa cabecinha de lado Como quem está meio que Sem entender muito O que aconteceu Tá, faleceu Mas e aí Eu vou ver quando Então essa imagem É Só é feita De alguém Que observa Muito Bem O dia a dia Que observa Com muita profundidade As coisas Não é feito Por alguém E Acha que Dar ênfase Acha que Deixar a arte Forte É exagerar Não considero Que seja Exagero E sim Enfatizar O que for Dela E abraçar A moça E ficar chorando Quando ela está Curiosa Ela quer tocar E a criança Sempre faz isso Estende todo o braço E levanta um pouquinho A mãozinha Para tocar A criança ainda está Descobrindo o mundo A textura Se aquilo é fofo Se aquilo é rígido Se aquilo é gostoso De apertar ou não Olha a carinha Dela De curiosa Curiosa E a moça Que está cuidando Ou mãe Ou vó Não parece mais Uma avó Ou alguém Que está cuidando Da criança Ela meio que Vira o rosto Em direção A criança Mas olha Para O coelho Como quem diz Ó filha Olha o coelho Então ela vira a cabeça Para a criança Mas olha para o coelho Olha lá Olha a criança Olha lá o coelhinho E o coelhinho Também curioso Com a menina Então Você vai olhar E vai dizer É mesmo É assim que acontece Aí você pode Enfatizar Essas coisas Enfatizar Essa mãozinha Quebrada Esse bichinho Aqui Olhando para ela E ela com Um olharzinho Para ele Você pode Enfatizar Mas são coisas Que acontecem Porque é aí Que você se conecta Com outras pessoas É aí que as pessoas Vão entender A força Daquela história Veja Eu vou pegar Aqui uma imagem Ó que linda Né Você vê ele Cansadinho Em cima Mesmo Ah não Essa é a da Berta Isso aqui tem Na pinacoteca Essas duas artes A moça com a criança E esse menino Ó Isso aqui Tá na Na Noruega É de Gustav Vigeland Era um parque Cheio de esculturas Dele Essa é uma Só plano Só plano Só geometria E você vê aqui Pode ser a mãe Do rapaz Ou pode ser A esposa Não sei Parece um pouco Mais a mãe Pelo cabelo O olho Me parece ter um pouco Mais de idade Você vê aqui Ó Do jeito que ele Tá parado Você vê que Imagina que Sei lá A fazenda Acabou de pegar fogo Perderam tudo Olha a agonia Dele apertando a mão Aqui ó Com a cara Aqui assim E ela em cima dele Olha lá Os dois não vão entrar Em desespero juntos Esse tá O que que aconteceu Ela já vai nele Quando dois recebem Uma grande notícia Notícia triste Um se desespera mais O outro vai em cima dele E abraça Apoia E veja Ela apoia ele Num olhar de como Quem diz Vê que ele tá Prendendo o choro Quando você olha Pro outro lado Você não quer Que vejam Que você tá chorando E ela tá aqui ó Vai dar certo A gente vai reerguer Tudo isso de novo Esse artista Gustavo Gelanda Ele foi muito maltratado Pelo pai Muito espancado Muito 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 E ele e o irmão Os dois são meio Doidinhos assim E fazem muita cena De tristeza De pais baterem em criança Esse parque inteiro São homens Jogando criança Pra todo mundo Até lá Ele é meio doido Mas enfim Veja gente Como Tudo começa Com esse primeiro Primeira coisa Que eu quero dizer Pra vocês Não é exagerar Às vezes As pessoas que falam Exagero Elas não estão Querendo dizer isso É dar ênfase Num ponto Específico Mas você tem que entender Que ponto é esse É esse ponto Que na minha visão É a conexão Entre O mundo real Com o mundo Da fantasia Pode ser Extremamente Fantasia O mundo Um gato De botas Que fala Então onde é Que está a conexão Com as outras pessoas É através Do real E ele pega Elementos Do mundo real Faz sobre Uma outra luz Idealiza isso Mas você Continua entendendo A piada Ou a tristeza Ou a mensagem Porque o principal Dela está conectado Demais Com o mundo real Por isso que dizem Que ficção É a forma mais verdadeira De se falar A verdade Ah é filme de mentira Tem não sei o que Tem não sei o que lá A gente olha O Senhor dos Anéis Ah bichinho Fantasia Tá Um anel Que controla todo mundo Gente O anel é o poder Já viu essas pessoas Quando você bota Poder na mão Vocês estão vendo Vocês estão acompanhando O mundo inteiro aí Governantes do mundo inteiro Quando tem poder na mão Olha como é que acontece Só quem tem um coração puro Consegue carregar o poder E não mudar Por isso que é o Frodo É o único Que pode carregar o anel O anel é o dinheiro É o poder Que corrompe E o O Aragorn uma hora fala Não posso segurar esse anel E olha pro anel assim Tira ele de frente Tira ele da minha frente Então essa coisa Tem uma conexão Muito grande Que as pessoas Podem até não perceber Diretamente Mas inconscientemente É ali que ela se conecta Conecta a chave Entende a mensagem Por isso Rafa Como ter melhores histórias Olha Eu não tenho boas histórias Também na minha escultura Mas Eu sei que o caminho É você realmente Estudar A vida Perceber mais as coisas Não ser um cara Que fica de cabeça abaixo Um dia inteiro Com o mundo acontecendo A sua volta Sem você perceber Veja Muitos de vocês Inclusive Pixel E outros Que tem muita experiência Com certeza Quando bateram o olho Nessa imagem Viram muito mais coisa Ou até outras Que eu não vi Ou diferente Mas que seja profunda Mas quanto de vocês Olhou e só falou Pô show Imagem bonita Forte Mas não parou Para prestar atenção Nessas escolhas Que eu acabei De mencionar E se eu fosse fazer Eu ia jogar Os dois no chão E os dois Esperneando Talvez fosse ficar Sem a conexão Não importa se é Estilizado ou não 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 tem a conexão Com o nosso mundo Nosso mundo não é estilizado Ele é o mundo real Você pode estilizar à vontade Mas você vai conectar Em algum ponto Em algum quesito Ele conecta E aí que os outros entendem Esse aqui É Jean Francês Jean Baptiste Grus Ele está aqui Ele tem várias histórias Interessantíssimas Ele tem uma leitura Muito boa Do que está acontecendo Então além da história Tem a coisa da composição Veja Os dois estão brigando Dois homens O filho está Amaldiçoando o pai O que está acontecendo Com os outros Veja Cada um O galera que está vendo Está tentando segurar um E o outro tentando segurar o outro É o que vai acontecer Pessoas vão se chocar Com um filho e um pai Discutindo De forma feia Assim É muito intenso A criança Não está nem entendendo direito O que está acontecendo Só está vendo aquela briga E o que ela faz Ela começa a te apertar Começa a puxar Tua roupa Para E ela vai puxando você Essa aqui está pedindo Por favor Para E ela dizendo Olha o teu pai Vai passar mal Esses levam todos A ele E ele Leva A essa mão Também leva aqui Que vai chegando Nessa Que está aqui Está meio de fora Olhando E essa aqui está Por favor Vô O pai Deve ser irmã dele Pai Seu coração Não faz isso Ele sai daqui Nunca mais quero te ver E olha quem armou tudo Olha quem armou tudo Na porta Ele está gostando Do que está acontecendo Por algum motivo Aí você olha Cara que interessante É aí que você vai atrás Do artista E você vai ver Que é a maldição Do 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 filho Aí você vai ler Sobre a obra Você vai ver pessoas falando Porque esse cara Que interessante Ó No meio da pancadaria Alguém levantou Cara Não tem como No mexe mexe Para cá Sem querer esbarra Já está voando Coisa que está caindo Isso aqui já caiu A cadeira Devia estar sentado Levantou Puta A cadeira caiu para cá A mãe já veio correr Sem querer esbarrou Com o velho na cadeira A cadeira virou para lá É gente Desculpa eu estar pegando Imagens assim Eu não estou depressivo não Respeito óbvio Não Mas eu estou pegando Imagens fortes Assim que a gente já está tarde Aí a gente fica Mais Mais sentimental Vamos lá Olha o que acontece Ó vovô Ó vovô Dá para o vovô O dinheiro Ó vovô E essa aqui Já meio que orando Olha Cada um Conta uma história Esse artista Também é incrível Opa Opa E Assim A live está Marcada como Mais 18 Então É arte É Mas não tem Nada nu não Porque está todo mundo com É É não É mas não Desde não vai ter Vai ter quase Na próxima Aí ó Pum Olha aqui Isso aqui é muito explorado No cartão Olha as contras curvas aqui Se opondo E se colidindo Mas ela te traz Para a cena Que vai nesse menino Que joga aqui Na roupinha dela Que vem para cá Que tem alguém Olhando para alguma luz Aqui O menino está percebendo Que tem algo estranho Ele começa a pegar a manha É a reação do bebezinho Assim Brigou Ele começa a pegar um E puxar Puxar a roupa Olha lá Aí a mãozinha dela Vem nele A mão dele Aponta para esse menino E aponta para esse Que vem para cá E nada disso é coincidência Tudo tem a ver com o que a gente chama de ritmo As formas principais Os principais vetores Eles trazem a coisa para a cena Sempre Então ao invés Desse negócio estar assim Ele está inclinadinho Ele traz para cá Tecido Olha que lindeza de cena Então gente Não adianta ouvir Que eu dar um decoreba aqui De todas as situações possíveis Ah quando é tristeza Quando é raiva Não não Esse não dá para decorar Esse não é o recado O recado é Quando eu olhar grandes imagens Tipo esse cara aqui Você fala Poxa Bonitona Poxa E já fechou Não não Pera Calma Calma Já parou para pensar Aqueles teus livros de arte Você já parou para tentar entender As escolhas Essa aqui pega a mão dele As duas estão pegando a mão A pessoa está morrendo ali Todo mundo triste Acabou de falecer E as pessoas estão pegando a mão É o que vai acontecer Olha isso aqui Então você começa E o cara largou a bengala no chão Sim Não aguentou Mas a bengala vai na direção dele Mas largou Olha esse menino aqui Está valendo alguma coisa para o avô Talvez a bíblia Dali mesmo ele já não aguenta Chora E traz o braço para cá Para o pé do avô Que chega nesse menino Então Quando que você pegou Obras de arte incríveis E realmente parou Para entender Por que que você ama Essa obra Eu não sei se você ama Essa obra Vocês que estão vendo Isso é pessoal Aí vai a pergunta Qual é a obra que você ama Que você bate o olho e faz Uau Que imagem Meu Deus Outro dia eu botei aqui Acho que foi no meu No meu Discord Eu estava mostrando as imagens Do Vladimir Davidenco Eu lembro que quando eu abri essa aqui Eu escutei o aluno fazer assim Meu Deus caramba Eu escutei assim no microfone Ele olhou e falou Caraca que imagem É russo também Vladimir Davidenco Nossa que imagem Também me impactou Quando eu vi essa imagem Essa da arca de Noé quebrando Vou até ler sobre ela Mas Eu olhei Nossa que imagem Quando que você então parou E não só olhou que imagem Mas Para uma imagem que você goste E começou a Olhar ao máximo Essa está desesperada Esse está do lado Não está desesperado junto Ele é o marido Ele vai abraçar ela Esse aqui é o velhinho Todo mundo carregando ele Os mais Os mais novinhos Eu estou vendo que essa daqui Está tentando se pendurar Na mulher idosa Estou vendo que é aquela Que pede dinheiro para a avó O tempo inteiro Não dá nada em troca Outros daqui Desesperados Você vê a madeira aqui Que leva nessa área Tem outro caída aqui já Tanto que você parou Para ver Por que que essa imagem Me impressiona Eu não sei se te impressiona Mas algo te impressiona Aí eu pergunto Nossa aqui me lembrou Aquele filme Menino do Pijama Elistrado Eu não lembro o nome É do Pijama Azul Pijama Azul Sim E olha a carga que isso tem Então Tem imagens alegres também Que eu gosto da gente Mas assim Quando eu olho uma imagem Eu falo Uau Por que que esse rosto Quando eu olho Eu falo Epa Epa Caraca Que olhar Eu não sei se você gostou Era listrado mesmo Você acertou Era listrado Mas não sei se você gostou Mas o que você gostou O que você gosta Que imagens te impressionam Você já parou Para olhar essas imagens E tentar entender Aqui ó Tem um monte de gente Ilha Rappi Um monte de gente carregando O navio E botava os caras Não tinha como ancorar Não tinha o guindaste Então pega os caras E vai todo mundo amarrado E vai Esse aqui está olhando para cá Esse está para frente Esse está olhando para o lado Esse aqui está meio que Ajeitando o negócio Esse aqui coitado Já não aguenta mais Esse aqui já está Um zumbi Daqui a pouco ele cai Ele cai Esse aqui vai dar um chute Levanta Levanta Ele vai te matar Levanta Então um repertório Um monte de repetição Todo mundo fazendo a mesma coisa Mas cada um É um E que eu amo essa imagem O que que tem nela Que eu olho e falo Uau Que incrível Por que que eu gosto dela Mais do que outras O que tem nela Que eu amo Eu vou ali O quanto vocês Se relacionam Com grandes obras E tentam entender Algumas escolhas Ali Então isso não é de um dia para o outro Você vai se tornando Mais sensível A cabeça vai expandindo E as suas histórias Vão tendo mais coerência Vão tendo mais conexão Com a vida Depois desse recado Agora eu queria mostrar Outra coisa Existe esse artista Aqui Chamado Jules Jules Dalot Francês Gente boa Eu ia na casa dele direto Muito legal Ele Adoro ele Ele faleceu Em 1902 É O meu tempo Ele é diferente de vocês Não é linear Então eu estive em várias épocas Do mundo Sabe quem De quem que ele foi aluno Ele foi aluno do Batiste Carpó Sabe quem foi Carpó? Vocês sabem Que vocês já botaram a imagem dele Em tudo quanto é canto Algumas vezes Nem sabe que é dele Carpó é aquele cara Que fez aquela escultura Que está no Metropolitano Nos Estados Unidos No Museu do Metropolitano Que essa escultura aqui Tem esse pé absurdo Que tem essa Parada monstruosa Muito bom Nossa É Olha esse pé Gente Não adianta Eu olhar na 3D.sk Só Simplesmente Eu olho aqui Para ver só uma base Mas Isso aqui Me tira dúvidas Específicas Anatômicas Eu boto aqui Homem Mulher Não sei o que Branco Negro Asiático E procuro Mãos Olha lá Mãozinha para baixo Mãozinha para cima Olha que mãozinha Fofa Mas é através Da obra de arte Que eu tento Tirar mais Da forma E aprender Sobre linguagem Olha esse pé Agoniado Um espremendo O outro Olha essa quebra De plano Olha esses rostos Olha essa mão Esse cara Jean Baptiste Carpeau Foi professor Do Jules Dalot Jules Dalot Estudou com vários artistas Também franceses Monstruosos E olha o que ele fala Queria trazer isso Para você Jules Dalot Esse por então Ele combinou A vivacidade E riqueza Do seu professor Carpeau Com a insistência acadêmica Com a insistência acadêmica Em contornos harmoniosos Contornos harmoniosos Já volto a isso E a familiaridade acadêmica Com a obra Djambolonia Conhecem Djambolonia? Não Não por nome Não está nada aqui Ah essa daí Eu já vi Eu já vi essa peça Isso Djambolonia Foi o cara que recebeu Junto com Alexandre de Valterra Recebeu o corpo de Michelangelo Retornado de Roma A Florença Quando Michelangelo Então falece Um dia antes De completar 90 anos Djambolonia Pega o corpo de Michelangelo Antes de ser enterrado Por pedido mesmo Do próprio Estado Faz um molde Do rosto do Michelangelo Bota ali uma massa Um gesso Para dar um molde E depois Ele e Alexandre de Valterra Esculpem o rosto do Michelangelo Tem que dar Michelangelo estava muito velho Então eles tiveram que Rejumenecer Abre os olhos Dar vida Dar vivacidade Mas ele já tirou Da estrutura óssea Do Michelangelo Então Djambolonia É um fanzaço De Michelangelo Ele fazia esses contornos Muito grandes Sabe mais quem? Que ele combinou contornos? Peter Pierre Puget Peter Paul Rubens Peter Paul Rubens Vocês também conhecem Que eu falo o dia inteiro Conheci Gente boa Humilde Gente Ó Ia na casa dele Aí ele Não Fica descalço aí Fica de boa Cara humilde Gostava dele Aqui ó Essas formas Do Peter Paul Rubens Também Aqueles volumes Muito arredondados E tal Então olha o que ele fala aqui Tem um negócio importante Que ele fala Rafa eu quero meu estilo Eu vou combinar fulano Com o outro Então Agora vocês entenderam Onde é que eu quero chegar Cadê o meu querido Juli Dalot Aqui Não Aqui Aí Ó Juli Dalot Combinou a vivacidade E riqueza De Carpeau Pois foi Tecnicamente Um dos melhores Modeladores Mais destacados De seu tempo Que é o Carpeau Aquele Do metropólico Com a insistência Acadêmica Em contornos Harmoniosos Familiaridade acadêmica Como Jean Bologna Se tem Jean Bologna Também se baseou Em Jean Lorenzo Bernini E também se baseou Em Michelangelo São todos discípulos Pierre Pudier E Ipire Paul Rubens Ora Veja Então como é que eu faço Para ter um estilo Eu pego o braço de um A luz do outro Calma Eu vou mostrar isso Na minha última parte Aqui Como eu entendo isso Como o próprio Maurício Takiguchi fala Cuidado né Ah eu quero ter meu estilo Vou pegar a iluminação De fulano Como isso aqui Calma Não é um Frankenstein Calma É um Calma É o maior conselho Quem foi o Machado de Assis Que deu o conselho Foi ele Se eu tiver que dar um conselho Para o jovem É envelheça É um bom conselho É envelheça Que você vai ficar bom Calma Então vamos lá Júlio Dallot Aí fala aqui Um pouquinho da história dele Se vocês quiserem ler Aqui ó Aí já vou polemizar Em Vick Tendo se identificado Publicamente Com a Comuna de Paris Comuna de Paris Foi um partido político De extrema esquerda Pronto Metade da live Já não gosta mais dele Deixa ele ser Esquerda Direita Quem quiser gente O lance é o seguinte Júlio Dallot Esse danado Ele fez obras incríveis Essa é uma delas Le Triomphe de Silene É o nome dela Deixa eu botar aqui Para você Júlio Dallot Aqui ó Já está aqui ó Le Triomphe de Silene É uma obra Linda Está no parque Ali na França Eu ia antes da pandemia Filmar E teve a pandemia Não consegui E agora no final do ano Descobrimos que ainda não dá Por causa do Covid Muitas viagens que eu fiz Na época eu não tinha boa câmera Nossa Eu tenho que voltar no Vaticano Para filmar Mas enfim Cara Gente Olha com calma E veja o nível Tecno Teve um cara aqui Que escaneou Acho que foi com celular Pela qualidade Deve ter sido Scanner de celular Esse cara aqui ó Está vendendo Banado Aqui ó Espera um pouquinho Que ela vai carregar Também a textura Olha só Você vê que ele estava aqui ó Ele passou o celular Aqui nessa direção Já nem pegou a boca Da menina Olha lá É Ficou borrado Verdade Isso Mas gente Olha isso Olha isso Olhem Olhem Por exemplo Olha esse Olha esse velho Olha esses tendões Pulando Olha essa costena Olha esse rosto Sabe aqueles caras Que tem uma genética Absurda Mas é meio que um mendigo Não teve Acabou virando mendigo Tal Mas você vê aquele corpo Denso Você fala Pô se esse cara Tivesse uma alimentação Boa Ó Olha esse joelho Gente Eu olho pro meu joelho Não é assim não Deve estar cheio d'água Meu joelho Sei lá Pô Sentado o dia inteiro Enchendo a cara de cachaça O dia inteiro Tô brincando Mas olha que joelho Olha pro teu joelho Todo mundo agora Olha pro teu joelho Agora olha pra cá É assim Teu joelho Então não adianta Eu olhar pro meu joelho Eu vou procurar Olha esse Olha esse jogo Eu não sei se todo mundo Tá gostando Dessa imagem Mas esse não é o fato O fato é Eu amo Se eu amo Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu estudo o cara Um pouquinho aqui Depois a gente pode ter também Uma live 2 A live 2.0 Vicky Olha ali Bora Só bora Eu não presto não Olha se A tensão aqui Onde tem dobra Que é a área que ele pinçou Que tá esqueticado Olha o músculo do bumbum Olha Olha o jogo Que lindo Essa torção Peito dele pra cá O quadril pra cá Olha essa torção Linda Olha Aonde você olha Essa imagem Ela conta uma história Absurdamente bem feita Olha os cestos Olha os cestos da tua casa Não é assim Ele tem uma silhuetada Ele tem essa base Bem mais larga Ele tá caído Com um monte de frutas Tudo composto É uma imagem Que caberia muito bem Numa prateleira Fazendo essa composição triangular Muito bonita Enxuta Aquelas pinturas Que eu mostrei Por exemplo Do Gruss Elas são feitas Pra ser em pintura Então elas são expandidas Aqui não Aqui tem que funcionar Muita coisa junta Vamos dizer Caber numa prateleira Aqui tem que tá Enxuto Tem que tá Conciso Olha Que lindo Olha essa moça Aqui no chão O corpão Rapaz Olha a torção Do corpo Sorriso dela Sim Sorriso E dá uma manchadinha Aqui Também manchou O cara Num zodrone Mas já ajuda Mas já ajuda Pra estudar Olha Que coisa Maravilhosa É uma escultura Grande Você vê na tua frente Você leva um susto E gente Nós brasileiros Não vivemos Alguns moram na Europa Mas muitos não Dependendo do lugar Da Europa Isso aqui é o seu cenário Pra ir na padaria A gente é guerreiro Demais A gente é guerreiro Demais Porque Amar a arte Podemos ter Cara Isso aqui fica Num jardim Num gramado Que é num parque Lindo também Deixa eu botar aqui Pra vocês verem É um parquezinho Que você leva Sua cadeirinha Senta Ai Ô Ô Viking Ô Viking Desculpa Ô Viking Você pega Aqui ó Um banquinho Senta ali na graminha Olha o tamanhozinho dela Nossa É bem grande mesmo Pega um banquinho Num lugar maravilhoso Desse Sabe Tira Tira o chinelo Bota o pé Na grama Se contactar com a natureza Ó Não é coisa de Esotérico não É porque é bom mesmo Botar o pé no chão Aí o que que acontece Bota o pezinho Aqui na natureza Só pode pisar na flor Mas aqui na grama Você pode Aí você faz um sketch No dia seguinte Vou sentar aqui Vou fazer um sketch desse lado No dia seguinte Tá nublado Quero fazer um sketch De iluminação Com a luz nublada Nublada No outro dia Tá sol Tem a sombra projetada Bonita Pô de manhã Ela fica laranjinha Vou pegar Todo dia de manhã Eu vou vir Completar um pouquinho De desenho Olha Prato Um pouco cansado De estudar no computador Olha o que que eu posso fazer E você vai estar aqui desenhando E você vai estar aqui desenhando Ninguém vai chegar E te matar Até porque você vai dizer Que me conhece Vou estar garantindo É verdade E aí o que que acontece O Julius Dallot Que Incríveis esculturas Não só essa Ele tem trabalhos Magníficos E ele gostava muito De desenhar De esculpir A classe pobre Trabalhadora Que ele defendia muito Também A questão do Comunismo Igualdade a todos Então ele sempre fez O lance dos trabalhadores E tal Tem uma imagem Ó Você vê como que ele O lance dos contornos Que a gente falou Que ele usava muitos contornos Olha como é que a forma Quebra Salta Vê aqui Saltou Dobrou Curvou no estômago Olha como é que as formas São saltitantes Olha um cara E alimentou o olhar dele Com formas As formas que ele achou Mais linda da natureza Ele tentou trazer pra ele Essa escultura É impressionante Você vê que ela nem tem detalhe Ela é Quadradona Mas olha que Que rosto vívido Que planos Que dobra de tecido Né? A expressão também Tá bem interessante Tá bem expressiva É Aqui ajeitando a gola Sim É um trabalhador mesmo Olha a mão do trabalho Não é igual a minha Olha que mão Que mão incrível Entendeu? Ele tem uma imagem Que as pessoas amam Inclusive Não é Aqui ó Essa aqui Que é um beijo gay Olha Que Anatomia Monstruosa Essa imagem aqui Já rodou bastante Aí O Instagram O que é um beijo gay Vou pegar aqui Cara Olha esse plano aqui Do bumbum Quebrado Olha essa perna Aqui bem feita Olha as musculaturas E os rapazes Estão se deliciando ali A vida A vida é vida É colorida É bela Aproveitando que a vida é curta Acaba rápido A gente não aproveitar Na verdade Ali ó Então eles estão na felicidade No amor Olha lá Olha que trabalho Olha esse corpo Como é que Cara É uma pessoa Que se alimentou De formas Eu adoro A bunda do esse cara Esse plano É um negócio Muito bem feito É absurdo Então Autorretrato Na verdade É Esse aqui É o É o Rodan Se eu não estou enganado Acho que esse é o Rodan É Eu acho que Ele fez o Rodan Eu estou falando A maior merda do mundo Gente Tá aqui ó Agostinho e Rodan É isso mesmo Ele fez o Rodan Ah detalhe Ele foi amigo Amigo de Rodan Amigo de ir na casa De estudar junto Vamos modelar Entendeu? Vamos modelar online Aí Entra no Discord É Olha quem era O amiguinho dele Eita Escrevi com um aqui Sem querer Olha quem era O amiguinho dele De ir na casa Frequentar Tomar um chá Falar de arte Ir um pro estúdio do outro Ficar modelando O famoso Rodan Gente Só Você tá vendo? Aí olha pro teu amigo Agora e diz Porra cara Tu não é o Rodan Não é o Rodan Eu realmente Eu realmente não tive a sorte De Julio Dalu Nem o Rodan Também teve sorte De ser amigo Do Julio Dalu Mas olha que São pessoas que estudaram Forma com muito amor Por elas Muito carinho E foram desenvolvendo isso E foram desenvolvendo isso Certo? Isso é muito legal Vou botar aqui Sem cor Sem degradê Aliás Vou pegar essa corzinha aqui Beleza Vamos lá Uma coisa que eu não fiz Não fiz Nesse cara Quero fazer Ainda tem algo melhor No rosto dele Quando eu quebrar melhor Algo mais assim De quem tá Decepcionado Que eu ainda Quero pegar melhor Olha esse aqui Tá um cara mais maligno ainda Vou quebrar Tá com muito pouco polinho Não vou quebrar um pouquinho mais Pra tentar achar isso Mas O fato É o seguinte Uma coisa que Eu faço Às vezes Não fiz No Sansão Mas Mas eu faço Às vezes É fazer vários estudos Separados da peça Depois eu faço tudo de novo A peça inteira Quando é algo Que eu digo Cara Eu quero me alimentar disso Lembra quando Foi escrito que Júlio Dallot Ele tinha muito A consistência Do trabalho do mestre Carpô Quebras de plano Intensas E tal Mas Ele trabalhava Com formas Muito voluptuosas Com curvas Que saltam Olha Olha como é que saltam Formas muito interessantes Que lembrava muito Jean Bologna Peter Paul Rubens E tal Então O preço pra mim Aqui Eu posso desenhar Um pouco Eu posso esculpir Eu quero Nossa Isso é uma barra De chocolate gigante Que eu quero Comê-la Muitas vezes Entendeu Não por like Nesse Porque olha só O que o cara Me faz com o celular Então Hoje é isso Porra Vai lá com o celular Quem ganhava antes dinheiro Pra fazer uma réplica dessa E fazer Versões pequenininhas Pra botar no museu No museu Você vai no Louvre E tem a lojinha Na lojinha tem um monte de estátua Pra vender Pequenininha Que é referente A alguma obra Do É Que é muito Assim De uma certa forma Peraí rapidinho Que minha esposa Fala um negócio aqui Tá bom Oi Só um segundinho Tudo bem Então Você olha Um monte de De esculturas Que estão sendo vendidas Nesse museu Nesse Versão pequenininha Que alguém foi pago Pra fazer Aí vai um indivíduo Agora com o celular Aponta Já puxa ela Só vai e refina Então Museu está feliz Porque O cara vai cobrar menos Vai fazer mais rápido É coisa do rápido Rápido Mas eu vou estudar isso aqui Pra estar no meu trabalho Esse tendãozão Aqui nunca mais Eu vou esquecer Isso vai estar Talvez num tendão De uma perna De um joelho De uma criatura Coisa puxada aqui Vai estar a vida inteira em mim Se eu estudar isso Então não é uma coisa do tipo Tá Mas você está fazendo isso Por quê Alguém um dia Vai te pagar Especificamente Pra fazer um negócio desse Não mais Porque elas já existem O que existem Virou tudo scanner O que existe Virou scanner Então Meses que você ficou Que você ficou nisso aqui Nunca mais vai Vai esquecer Entendeu Então o que eu faço Eu posso fazer vários estudos De porções separadas Depois eu modelo tudo junto De novo Não é que depois eu vou juntar Mas é muito legal As vezes no desenho Você vem aqui Você fala Cara Eu vou fazer esse rosto Aí você vai lá Pega um lápis Tá bonitinho lá Faz lá a forma Tá feliz Pega ali E tal Vai lá Eboça o rosto Eboça um pouquinho Corpo dele Coisa e tal E Pronto Fiz um estudinho Só de uma pecinha Você vai lá e faz um desenho Pega outra área Faz outra pecinha Você desmembra aquela peça Em várias subpeças Estuda Depois você faz o desenho Do todo Eu gosto muito De fazer isso também Em peças Cara Isso não é uma peça qualquer Pra mim Pra mim Pra mim É algo que eu quero Degustar Cada pedacinho dela Cada coisinha dela Eu quero Experimentar Vamos dizer assim Então por exemplo Como é que eu faço Nesse estudo Um dia A gente pode fazer uma live Talvez Onde eu mostre Uma peça Mais completa Com certeza E teve um rapaz Que perguntou Vicky Eu não lembro o nome Eu sou muito ruim Com nomes Desculpa Mas ele Ele chegou a falar Do lance da Estudar a anatomia Não De estudar Ele quer contar as histórias Mas as vezes Falta Quantidade Qualidade técnica E aí ele pensa Pô, mas como é que eu vou estudar Coisa mais técnica Sem aqueles estudos Chantos Duros E coisa e tal Lembra? Aham, lembro Pergunta sobre storytelling Isso Essa aqui é a questão Por exemplo Isso aqui pra mim É estudar anatomia E não é um estudo duro Já é A anatomia Que eu quero Na função Que eu quero Um braço estendido De um Desse jeito É muito interessante Pra mim Esse corpo Eu vou ali Às vezes não tem Essa marmota Aqui De você ter um 3D Mas aí você Vai na foto mesmo Usa o que tem Aquele Van Dicke ali Eu tive que usar Só a pintura Usa o que a gente tem Só Aqui pra finalizar Vou pegar só mais uma Cadê a obra? Vou pegar um pouquinho mais Daqui assim Ela é bonita Demais É uma imagem Essa obra Aliás A França é assim Onde tem os monumentos Mais bem conservados Maior quantidade Monstruoso Vamos lá Eu vou até salvar Isso aqui Porque isso Adora Fechar na cara Esse PURE aqui Sabia? Chamar o PURE de PURE Isso Vou tirar Esse aqui Detesta esse WSIZE Vou tirar o histórico Opa Histórico Vou salvar Isso aqui Também De 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 Pronto Então Cara Eu vou fazer um estudo Pequeno Só esse tronco Com um pedacinho De perna Acabou Mais nada Pego aqui Vou arrancar Esse aqui Não vou usar Vou arrancar Esse aqui Pronto É um estudo De uma porção Pode ser só um estudo Anatômico Ou vou fazer Vai Estudos separados E depois Fazer uma peça inteira Dessa pra mim Não sei Vai seguindo O que você achar Que está com disposição Pra fazer Mas vamos lá Primeira coisa O braço dele Opa O braço dele Estendido Só que aí Já começa Dá pra perceber Deixa eu tirar a simetria Aí eu começo Um estudo De movimento Primeiro de tudo Tem Dobra no corpo Tem Nada Frente Só olhar Pra ver que tem Pra frente Aqui O quanto é pra frente Mais Menos Não sei O suficiente Pra depois Trazer essa quina aqui Que é linda E ela vai ficar esquisita Num corpo reto Vai parecer só um caroço Pra ela se justificar Eu tenho que fazer essa dobra Tem torção Ou seja O peito pra um lado Quadril pro outro Quase nada Ou nada Bem sutil É Talvez um pouquinho Pra cá Mais nada Essa perna aqui Mais pra cá Essa mais pra frente Um pouco Esse braço Ó Eu já bati o olho É porque assim Eu tô tentando Racionalizar o processo Pra falar Mas eu já bati o olho Na hora E já senti que essa cabeça Tá depois da perna Aqui ó Já bati o olho E já vi que ela tá Depois da perna Então mesmo que eu faça Assim com a perna Já Já joguei pra cá E esse braço A gente vê que ele é mais Pra frente Enquanto esse cotovelo É mais alto que a cabeça Lembrando que essa cabeça Do manequim É bem grande Sem contar Que esse pescoço Vai pra frente E a cabeça Já é um pouquinho Mais assim Reto E deita bem Isso aqui É importantíssimo Isso aqui sobe Aí nem precisa subir Tanto o braço O braço Tá na mesma direção Aqui do Só que ele tá Pra frente E provavelmente Só pra vocês Confirmarem O ombro também Tá pra frente Olha aqui Olha 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 que eu consigo Ver melhor O lance da cabeça Beleza Vou botar mais assim Pra ver agora o todo Mesma coisa aqui Esse braço Mais pra cá Esse aqui Mais assim Provavelmente Pra frente Eu vejo ali Em outros âmbitos Ele é assim É aberto Mais pra frente Já bati o olho Já vi que esse cotovelo Tá alinhado com o queixo Só que durante o processo Você nem pensa isso Você simplesmente Bota No lugar Entendeu Cabeça deitadinha Essa perna Essa perna aqui Nem é muito pra frente Assim mesmo Tá interessante Vamos ver se tem alguma Contraposição Ou seja Essa perna tá mais alta Que essa Tá começando mais alto Não Dá até inclinar Um pouquinho mais Aqui Pouca coisa Ela sozinha Assim Tá meio desequilibrado Você Jogar ele assim Se ele tá segurando nada Apoiando em nada Parece só que ele vai Pular pro lado Vamos lá Vamos ver no que A coisa vai rolar Eu vou apertar aqui A A de amor E vou dar um Make Polymath 3D Pronto Não é só de sacanagem Vou pegar aqui Essa parte Deixa eu pegar aqui Eita Tá cheio de pontinho Que eu não entendi Vou pegar tudo isso aqui Na verdade Eu só vou esconder Essa cabeça Não entendi Olha a gracinha Que ele me faz Vou tirar isso Ó Ctrl W Inverto Ctrl W Então tem aqui Geralmente Eu separo também O braço Só que Depende Por exemplo Isso aqui pra mim É muito O que eu quero estudar E se esse braço Tiver separado Vai dar uma merda Então Eu só separei a cabeça Por quê? Porque eu vou chegar agora E dar um Dynamesh 256 Um pouquinho mais pesadinho Sem blur E gru Desligado Então lá Já separou a cabeça Mas o braço Tá tudo numa malha só A primeira coisa Que eu vou fazer É só pegar um inflate Só pra melhorar Porque o manequim É muito magro Alguma coisinha Aqui suave Mas já Vou sair tacando Assim não Não porque Eu vou acabar Desconcentrando E vou aproveitar Pra me concentrar Aproveitar Pra tirar Esse T aqui Um pouquinho de massa Aqui Tirar Essa bolona Aqui do manequim Tem outra bola Aqui que é pra tirar O manequim Me deu Vou dar aqui um Um certo inflate Mantezinho Onde nela eu estudei Eu botei só As duas etnias Que ainda não tinha abordado Em todo O curso Que eu tinha dito Lá no início Que A temporada 8 Era onde eu só ia estudar A etnia africana É por isso que Nas outras Eu não abordei É um homem E uma mulher Quando terminar Vai vir Anatomia avançada E aí vai ser só isso Tá imposto E tal Aí eu já não vou Ó Primário Secundário Plano aqui Do coisa Não Vai ser um outro estudo De Desenvolvimento Dessa forma Por exemplo Eu vou pegar aqui O meu Clay Builder Bem que jeito Cada um tem o seu De modelar Tem algumas coisas Interessantes Eu vou abordar aqui Por exemplo Por exemplo Eu vou pegar Esses dois carinhas Aqui bonitões E vejo o seguinte É Uma pincelada Que as vezes Ela parece ser Ela é muito bem Confundida Com isso aqui Sem forma Sem lastre Só Sabe Você foi no banheiro Quando você vê teu filho pequeno Resolveu te sacanear Não é isso Mas também Já não é mais Aquela coisa de Opa Vou passar aqui Um damn standard Aqui Vou sentir esse plano Sentir isso Vindo pra baixo Ou não sei o que Já não é mais Ele é uma pincelada Que abrange Algumas coisas Ao mesmo tempo Não pode correr Não porque eu estou na pressa Mas porque Quando uma coisa É feita pela intuição Ela consegue carregar Muito mais informação Ao mesmo tempo A razão Ela é um cálculo Por vez A intuição Ela é Uma Quantidade de informação Maior Disparada Disparada junto Então são várias Questões diferentes Relacionadas Aquele ofício São disparados juntos Forma automática Esse é um pônio Então vamos lá Quando eu olho Uma peça como essa Você vê se eu venho aqui E já No que eu faço assim Eu já puxei Aqui uma caixa torácica Parece que isso é só uma zona Que eu estou fazendo Na verdade não Ela tem muito mais Informação Vocês querem ver? Eu vou agora Mostrar aqui Como é que eu Modelaria isso Mas é uma história Tem que ter um Tem que ter uma experiência Para isso Então vamos lá Algumas coisas Que já me chamam a atenção Algum toque Às vezes na coisa E ela já Vai me dando Alguma informação Que Que parece Que isso está Ah não É só ir rabiscando Eu lembro que eu mostrei Isso uma vez Cara O que surgiu De um modelo Muito esquisito Lá no grupo Eu vi que a galera Estava tentando fazer Mas não estava entendendo Muito O que a coisa Significava Entendeu? Então É um pouco mais complicado Aí Você vê Quando eu pego aqui Puxo isso aqui E faço isso De novo Vou de novo Para dar mais volume Porque ele ainda está Muito fino E faço isso aqui Eu já estou sentindo As quinas Onde eu quero Pegando quinas Importantes Você vê que É uma forma Que já já Ela ganha Uma Até largar Que o bicho Não é tão magro Assim não Só que esse manequim Vem muito magrinho Ela ganha rapidinho Uma Uma forma Que vou te dizer Tem muito mais conteúdo Junto ali Apesar de não parecer Então são alguns pontos Específicos Que eu vou cuidando Ali Já para começar A Encontrar o todo Então isso aqui Lembra muito Uma mancha Nada a ver Uma mancha Anamórfica É muito abstrato Mas é um abstrato Que pega Um Importante E ressalta Chega aqui Ó Então Você vê que eu não estou Naquela de Ah peraí Primeiro secundário Acabou secundário Vai para terciário Já é uma Uma Coisa mais solta E quando eu lido Com isso de um jeito Mais solto De uma certa forma Estou deixando também A minha Emoção Guiar o que eu estou vendo O que é importante Num estudo Como esse Eu Vejo Pegar essa Partezinha Aqui Podia ter Dado um Infletezinho Para aumentar Essa coxa Tem que pincelar Tanto Aí vamos lá Ó Mas Eu não estou Esquecendo Que é Cada peça Da caixa Torácica Ela Apesar De ela estar Aqui Essa parte Já vem E emenda Tudo com o estômago Mas ela Primeiro Passa por cima Disso Então se eu Venho aqui Já faço Isso aqui Puxo Isso aqui Joguei por cima Tem muita Maldade No que eu estou Fazendo Não é uma Coisinha assim Aleatória Aqui Uma coisa Dá a outra E me dá a outra Olha a separação Para vir Um outro Aqui O que é Isso aqui É peito Isso aqui Não é peito Isso é A própria Costela dele É Maneiro Interessante É bem bonito E ele tem Essas costelonas Todas aparecendo Aqui E olha Isso aqui Para mim Não peraí Que eu resolvi Fazer esse cara Justamente por causa Desse Desse peito Deixa eu brincar Com ele Isso aqui Está interessante Essa puxada Que você sente Que ela vem daqui E olha Que legal Isso aqui Bem Como é que a forma Ela vai Ganhando Essa Chega aqui Ela tem Essa esticada Um dos músculos O Téreos Que vem para cá Faz isso Então Vou estudar A anatomia Beleza Eu sei que aqui Eu tenho uma escápula Né E que aqui Eu tenho o Téreos Que vem E vai lá Para essa parte Do braço Olha ele aqui Só que ele Está se separando O Téreos maior Se separando Do menor Ou seja Esse aqui é um Deixa eu dar um zoom Para você ver Esse aqui é um Esse aqui é outro Os dois vão lá Para a escápula E aí vem o dorsal Então eu vou puxar Essa separação Aqui Puxo esse E sentir Que tem uma Parte de Puxando E para saltar Mais ainda Essa pele Eu faço Isso aqui Com ombro Aí você vê Bem isso aqui Saltado Porque Vai vir um outro Volume aqui em cima Para puxar Isso Espera aí Isso aqui Vem para cá Já tem um plano ali O que eu marquei Aqui Se eu faço Isso aqui E já faço isso Já senti Aquela quina Dele ali Pegando alguns Pontos específicos Algumas quinas E começando A fazer Essas manchas Na direção Que eu quero Aí eu tenho Aqui Vou botar Ombro aqui Mais ou menos No default Depois eu olho O dele ali Porque Ele não Ombro é ombro Pois é o óleo Dele E ó E eu vou Tentando Você vê que Não está igual E por enquanto Não é o meu objetivo Na minha segunda Passada Eu vou deixando Mais Correto Mas daqui mesmo Se eu passar Um polish Aqui eu diminuo O volume disso O mesmo O próprio Playbill Acho que nem Saio dele O que eu estou Querendo pegar As partes Aqui Como elas puxam Para onde vão Aí tem Essa quina Aqui Ela é importante Essa daqui No que eu bati O olho e vi É claro que eu faço Em silêncio Concentrado Mais rápido Porque eu estou explicando Mas no que eu bati Isso aqui E vi Já vem aqui Eu tiro essa parte Daí daqui Eu já puxei Uma informação De uma quina Ali Até lá Nas costas E aqui Ele vem E entra Com essa parte Isso aqui É para pegar O manequim E dar ele Primeira direção Isso aqui Você vai dizer Que é o que? Primária? Secundária? Só está em baixa resolução Mas Tem formas de tudo Aqui Não é bem Uma coisa primária Secundária São as formas Musicalidade Para onde Elas Correm Entendeu? Então Isso é Importante Ele tem Um Bumbum Eu vou te contar Fichado Daqui Salta ele Ali Então Veja Pegando Esses elementos Aí Eles vão Te guiando A Entender Mais Anatomia Como uma coisa Que é Água Anatomia É água 70% líquido É fluido É fluido Então Isso aqui Não é um estudo Duro Porque você está Estudando A vida Essa caixa torácica Já tem o seu próprio Storytelling Por si só Entendeu? Só ela já tem O seu próprio Storytelling Só ela Já tem Vamos aqui Até puxar Um pouquinho Mais aqui Coisa assim E começa O manequim Ainda estava Bem fininho Esse cara É um magro Que te engana Ele é magro Mas tem uma estrutura Tem uma estruturinha Legal Eu vou Só dar uma passada No braço E na perna Do jeito que eu dei No resto Que a segunda Eu venho já Acertando tudo E deixando já Ele pronto Para se aumentar A divisão E fazer o porinho Deu? Só fazer um negocinho Aqui rapidinho A coxa dele É bem esticada Oi? A coxa dele É bem esticada Sim Sim Ela é Muito interessante Assim A forma como O Julio Dallou Trabalha a forma Aí você vê Nessa primeira Parte Parece que eu estou Só tacando Mas não Eu estou Olhando coisas Bem importantes Ali Por exemplo Essa massa Veio Você vê que meu braço Está até grandão Para fazer logo Peças Estou pensando Em detalhe Tentando pegar A parte De curva Mais Angulosa Saltar Onde está Esse volume Onde está O volume Antagonista Aí eu não vou Perder a oportunidade De jogar Um joelhinho Não Pelo menos Esse joelho Vai sair Eu Estou com alguma coisa Selecionada Aqui Ah Cabeça Opa Cabeça Estava Bora Agora Agora sim Agora sim Vamos lá Eu vou ter espaço Depois para brincar Com o joelinho O joelho Desse Tu acha que eu vou Dar mole Depois Já mais É ruim Então vamos lá Aqui mais de massa Aqui Pouca coisa Você vê que é bem Genérico Mas pega alguns pontos Importantes De volumes Eu quero retratar Bem Já é um mapa Muito maior Do que o próprio Maniquim Porque o manequim É só um vareta Isso aqui Já me dá um mapa Maior Olha lá Você olha de longe Já dá para ver Certinho Tu olha assim Parece que está pronto Também né Dessa distância aí Se o modelo A capivara Diz que é ele A galera vai acreditar É verdade Mas quando você olha assim Você sente um pouco Da Agora Daqui Aí vamos ver O que o Júlio Dallor Fazia Que eu entendo Que eu amo Que eu acho interessante E estava até escrito lá Esses ângulos Só que esses ângulos Dá uma olhada Olha como é que está raso Vou saltar agora Um pouco mais E de novo né É um Maniquim reto Comecei Agora eu vou saltar melhor Só que isso aqui tudo Essa perna está estendida Essa bundinha contraiu Aqui tem uma flexão maior do corpo Então essas marcas Vão sendo provocadas Não é só um zigue-zague Aleatório São formas Angulosas A forma como ele dá movimento Ao corpo Para também provocar Esses saltos de músculo Esses saltos de osso Olha isso aqui que lindo Essa perna aqui dela Está colidindo aqui Já essa perna está O quadril está Está descendo mais aqui Olha o movimento Que deu nas massas do bumbum Que também deu nas costas Para cá Está vendo como é que corre para cá Sim Então são coisas interessantes Que olha e fala Opa Ele fazia isso muito bem Eu gosto disso? Gosto Então eu quero entender mais Quero transferir um pouco mais isso para mim Entendeu? Então Vamos lá Quando eu pego aqui Repara então Está mais ou menos o mesmo ângulo Repara Nisso aqui Repara nisso Olha a riqueza que tem aqui Sim Pera aí Eu quero trazer isso para mim E eu não Fui igual A águia Atrás da presa Não foi igual uma águia Atrás da presa Quando eu vejo essas coisas que eu gosto Elas vão embora Vão passar despercebido Tenho certeza que se você pudesse conversar com o Julio D'Alo Eu tive a oportunidade Mil Mil Centos e setenta A gente conversava muito Falava Cara Tem umas coisas aqui Que eu realmente Acho muito bonito E eu Tento reproduzir O carinho A atenção que ele dava Ao que a gente chama de mudança de direção da forma As inflexões Bem vistosas Bem angulosas Saltou aqui Saltou aqui É gostoso de olhar para as formas dele Porque elas saltam muito bem Sabe? Ao menos para mim Eu gosto Então Vamos lá Como é que eu vejo isso aqui? Pera aí Está grande Já E não é só aumentar A gente tem uma tendência muito positiva De estar sempre Adicionando Adicionando Então eu quero que isso aqui salte Salta Salta Quando vê Está um negócio sem controle Só o fato de eu cavar aqui Aquilo ali já aparece mais E realmente Isso aqui estava grosso Ó Parece até muito Você vê que Talvez a costela não precisasse nem mexer Às vezes era uma falta disso aqui O bonzinho dele E aí vai Rabinho musculoso Ó Ó Ó o bumbum Também Aqui o tensor de faça lata Ó Você vê que eu estou Ó São pinceladas soltas Para dar uma base E fazendo sem explicar Eu vou direto Que elas De uma certa forma Pode ter certeza De um negócio Elas estão já me ajudando A me conectar Com o fluxo de movimento Dessas massas Entendeu Pega aqui Aí vamos lá Olhando nesse ângulo Ó Bom Não está ainda como eu quero Mas ó Eu estou caminhando No sentido Olha como é que eu tinha Nessa silhueta aqui de fora Olha como é que eu tenho ela 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 está se modificando E está pegando elementos Que eu quero Certo E aí eu vou Percebendo essas coisas Porque Eu vi que isso para mim É uma forma muito Importante na expressão Da forma dele Então estou atrás disso Tudo que eu olho Assim Fala Cara Isso é muito show Na obra dele Vou trazer para mim Aqui ó Isso aqui mais fundo Vamos lá Tem a costela Que passa aqui Já emendou tudo E faz aqui Essa musculatura Agora eu já estou com Um brush menorzinho Já estou pegando Algumas marcas Mais importantes Olha o que eu fiz aqui Para dar esse volume Joguei para cá Já meio que me disse Onde é que está isso Onde é que está isso Isso aqui eu já li Isso aqui eu já li Não precisa estar perfeito Mas já tem ali Uma separação Por enquanto Vai colidir com essa parte Aqui ó Colidir aqui Ele tem essa caixa torácica Bem volumosa E vai estar lá o serrátil dele Por enquanto Vou sentir mais ou menos Onde aquilo ficaria Aí aqui ó O movimento Vum 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 Tipo isso Ó Ó Ó E Vou ter esse movimento Ó Parece um olho Um olhinho aqui te olhando Pior Verdade Tem um olhinho ali A pele dobrando Assim E vem assim Vem assim E vai lá Já joga para essa galera aqui Ó Muito pouco polígono Durão Quadradão Não tem problema Mas ele tem um Uma coisa diferente Ó Esqueci o dorsal aqui O que vai me dar suporte Um pouco a essa área Vai puxar Mais uma inflexãozinha aqui ó Mais uma quebra ali de forma Quem está olhando a escultura aqui Olha de baixo Ela meio assim Você vê por exemplo né Esse bíceps Que interessante Como ele Separa aqui Puxa mesmo As duas porções do bíceps Ó A lateral E a outra Você vê direitinho As duas ó Bem destacadas Tá vendo Vai aqui assim E daqui vem o ombro Olha como é que ele já vai ó Fazendo uma separação grande Com isso aqui ó A partir daqui ó Daqui já salta E faz essa Esse buraco Aqui não está preto Porque Ali tem sombra né Ainda não tem Mas se eu der um Renderzinho Esqueci que esse manequim Vem com a sombra ruim pra caramba Vem aqui em render Shadow Tirar esse danado desse blu Vou botar mais resolução aqui 2048 2048 64 64 Bom O meu desenho já começa a fazer sombra É só subir mais a luz E vai aparecendo Aqui ó Vem Termina essa puxadinha aqui Tríceps vem mais pra cá Olha como ele quebra Informações E antes de eu ir preciso Em detalhezinho Eu tô indo Preciso Em conceitos de quebra De forma Vou dar uma mancha rápida É muito gostoso isso Você faz tão relaxado Sabe Eu faço o dia inteiro Fazendo isso Eu sinto isso Com o sketchbook Sim Eu adoro Desenhar no sketchbook Sim É muito bom Aquela coisa De se soltar né Sim É Eu costumo dizer o seguinte Assim que você aprende Coisas relacionadas A Ó Aqui ó Já bati o olho Já vê a distância daqui Piquinho do peito Pronto Ó Assim que Assim que Você aprende algumas coisas Assim relacionadas A observação Como Educar o meu olho A observar E comparar formas E distâncias E espaços Certo Então É meio que uma tensão Porque você fica ligado Em um monte de coisa Você faz com força Faz muita força Pra Aquilo acontecer Porque ó Cara Vamos lá Reparou por exemplo Já leu esse espaço Já leu esse retângulo Daqui pra cá Já viu Se tá parecido Se tá longo Se tá curto Já sentiu isso aqui Já pegou essa inclinação Comparou Viu o tamanho disso Cansa Cansa muito Porque é muita força No Força mental né Sim Pra poder Pra poder Observar Esse monte De coisas Com o tempo Essas coisas Vão ser feitas Sem fazer força É ali que você Cansa menos É ali que se torna Gostoso demais Faz a modelagem Se te deixar Você fica ali Horas e não cansa Tão rápido É ali que a coisa Deixa de ser tensão Pra ser relaxamento Deixa de ser dor Pra ser prazer Deixa de ser Trabalho pra ser terapia É quando justamente Você Consegue É Você consegue assim Fazer Sem fazer tanta força Entendeu Você não vai de boa Se deixar Nossa Eu boto os manequins ali Vou manchando Manchando Ainda mais sem falar Entendeu Vai que vai Olha Eu vou te dizer Essa caneta Rebola na tablet É sacanagem Te chamo Modelo na tablet Te chamo Vem na tablet Modelo Entendeu Vem na tablet Que eu te quero Vem na tablet Vem na tablet Que eu te quero É tipo isso E você vai falar Pro modelo Lápis Pro carvão Muito gostoso E E sem medo De vir aqui Ah não Pera aí Eu quero mais costela Aqui Eu desfaço Aquele ossinho Que eu fiz No Feito Tem essa E aí no momento Em que eu tenho Algumas informações Aqui Por exemplo Essas informações Que eu tenho Aqui Deu quanto tempo A gente não tem A gente não tem Alguém tem noção Do tempo que eu estou Fazendo isso aqui Mesmo falando Do modelo É esse verdinho Isso Eu acho que Deve ter uns Uns 30 minutos Então Que seja É Então você imagina Se eu tivesse Concentrado aqui Sem falar Poderia ser 30 minutos Já pra tudo Com barba Com braço E aí Não 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 tá Não tá Não tá ainda Exatamente igual Likeness Mas Mas Eu tinha isso aqui Eu tinha na verdade Isso aqui E aí você aprende O Rodrigo falou Que foi mais ou menos 20 minutos Foi menos É Eu tinha contado Aqui 20 É Mas às vezes Eu vou na Empolgação Mas enfim 20 Vamos botar 40 Em 40 Isso aqui já tá Com barba Com tudo Mas nesse tom Aí eu pego Foi assim que eu peguei Por exemplo Aquela cena do Van Dick Fui manchando Coisa de 4, 5 horas ali Eu já tinha manchado Todos eles Alguns tecidos Parece que é muito tempo Mas na verdade Depois você vai Porque assim Se você chegar perto Ou der um zoom Cara isso é só uma mancha Isso tá muito É que ela tem alguns pontos Específicos Manchados Então ela Ela já tem mais informação Em quase nenhum polígono Aí E ela já tem Informações Precisas Só que São informações Que eu escolhi Por sensação Por olhar assim E ver Sentir coisas Que ali Me chamaram a atenção E resolvi Registrar Opa Mostra aqui na forma Deixa isso aqui escapar Olha que interessante Que acontece aqui Veio Quebrou Veio Olha lá Eu já vi aqui Olha lá Eu já Está vendo No que vem aqui Quebrei Fiz isso Essa parte aqui No que eu pincelei Fiz esse ovo Daqui eu já tirei Quando eu faço isso aqui Eu já estou gerando De certa forma Essa Deixa eu Olha daqui Uma quininha Eu quero que isso seja Reta É reta É reta Vicky É reta Olha aqui Um caroço Seja porque o seu lado maluco Deu merda Ou porque tem Mas é um bíceps Para cima Só fiz ele ao contrário Vou fazer o favor De botar o bíceps Para cima Para quem olha daqui Pronto Aí no que eu bato O olho aqui Por exemplo Se eu estou fazendo Uma peça como essa Aí parece Passa despercebido Mas você vê um cara Fazendo isso Manchou aqui Já tirei aqui Quando você vê Aquilo ali está meio que nada Puxou aqui Foi na maldade Essa quininha Entendeu? Isso Mesmo que seja Consciente Mas é um olho treinado A procurar as quinas Procurar as áreas Onde a forma muda De direção Por exemplo Aqui Aqui eu tenho essa parte Que vem para cá Daqui Esse ponto Eu já vi que Daqui para cá Isso ganha volume Entendeu? É o tríceps E aí eu também Conjugo O que eu conheço dele Cada vez mais Seus estudos vão se completando Porque você pré-conhece A anatomia Entendeu? E aí quem está começando A anatomia Eu já não indico É só ver lá O curso de Exemplo de anatomia Ele não começa Com um negócio assim não Se bem que Vou te dizer Não demorou muito Ontem eu já estava fazendo O Belvedere Porque ele gosta Difícil para caramba Entendeu? Mas teve um histórico Também Mas teve um histórico Até chegar ali Também A galera já tinha feito Crânios Rostos Um corpo ali simétrico Entendeu? Eu gosto muito Disso aqui Essa separação Que ele faz aqui E depois O bíceps ganha Uma quina Uma quina Uma quina Não é Uma manchão Mas o que teve De pensamento primário Agora secundário Agora terceiro Na verdade É o fluxo das formas Como as formas O que isso aqui Me conecta com esse Me conecta com esse Que aqui tem um volume Só que a percepção Da forma primária Está embaixo Está ali Está ali a castorássica Então Não É tão simples E eu continuo Assim Ainda estou aprendendo Isso Estou começando Isso agora Não sei Nada disso Realmente Isso é um mundo Gigantesco Então também Não sei Nada Disso aqui Só estou Começando Ah Está começando Está dando aula Por quê? Então Qual o problema? Eu descobri Que eu só vou terminar De começar Com 100 anos Eu falei Caramba Até lá Então eu vou dar Dando aula Antes mesmo Né? Né? Sim Olha aqui Esse aqui Tem maior separação Desse Esse aqui Já vem mais para cá Tem maior espação Entre eles Adorei isso Até porque Essa costela aqui Está se expandindo Então as vértebras Vão se distanciando Aqui ela se contraiu As vértebras Estão mais próximas Olha que distância Bonita que tem Nessa aqui Viu que a galera Vai fazer costela Faz um negócio assim Coladinhas Não Que distância Que ele deixou Aqui entre elas Olha que informação Isso para mim É precioso Não é só uma bobeira Porque costela É repetição Ele conseguiu Ter repertório Variação Dentro da repetição Ali ó É um pouquinho Que eu boto de massa Entre eles Só para dar uma Uma leve Agrupada Não deixar Todo mundo Separar Aí ó Então Eu vou Aí eu começo Cada vez mais A pegar elementos Menores 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 Porque o processo Não é primário Agora secundário Não Ele é de Massas Sendo mais Abrangente E depois Vindo Com uma precisão Maior Em tamanhos Em escalas Menores Ó Repara como Funciona isso Bom Querendo ou não Agora já deve ter dado Uns 30 minutos Querendo ou não É Eu tinha Deixa eu descer Mais isso aqui Isso aqui é mais longo Aqueles ajustezinhos Na proporção São ajustes Pequenos Assim Mas a forma Tá bem Definida Assim O legal é que Não precisa aumentar Os polígonos Né Pra Pra essa parte Não Nesse momento Não Então Veja Se isso aqui Tiver ruim Não é É porque eu tenho Que consertar isso Não é porque Falta polígono Entendeu Muitas pessoas Já olham Ah, isso não tá bom Aí Enche de polígono E começa a fazer O detalhe fino Não Se isso aqui Não funcionou Porque nada Vai funcionar Tem que resolver Antes Se for analisar com cuidado Eita Deixa eu só reduzir Esse pescoço Tá de sacanagem Já mexeu Se for analisar com cuidado Se for analisar com cuidado Vai ver que É realmente Assim Uma calma De não chegar logo Tô ali Dando algumas Informações Se você for ver É isso aqui Trinta minutos Então isso Ah, Rafa Fui fazer Deu duas horas Não tem problema Um dia vai ser Trinta minutos Só que Isso aqui Não tá igual Não, não tá igual Mas eu tenho pontos Importantes Eu queria pegar Ensinamentos importantes Adorei isso aqui Isso vem Isso aqui faz isso Porque O músculo faz isso O outro sai daqui Entra por baixo Pegar uma parte menor Mais anterior Aqui do osso Olha aqui Isso aqui Esse segue E esse vem de baixo Assim Isso eu acho legal Ó Então Você pode fazer um estudo De outro jeito Você pode fazer lá Primário Devagar Vai no teu tempo Do jeito que Como você Tá podendo fazer hoje Só que gente É Isso aqui É o seguinte Eu sou Por ser apaixonado Por essa escultura Por esse artista Meu comunazinho predileto Meu fofo Adoro Adoro demais O Julio Dalot Muito Então Veja Como eu chego E falo Cara Eu vou degustar Essa obra Vou É Depois eu posso fazer Uma outra parte isolada Depois eu faço tudo de novo Não vou aproveitar Isso aqui não Desvendando Primeiras porções Quero ir pelas beiradas Pra mim Isso é pra minha vida Não é pra cliente Não é pra Ai meu Deus Tem que ser rápido A gente A gente tá guiando Nossa vida pessoal Como quem Como quem Tivesse Numa pipeline É pra um cliente Isso aqui é eterno Aliás Eterno não Isso aqui é pra Minha vida toda Uma coisa que eu faço Pro cliente Fiz ali Cliente recebeu Opa Oi Isso aqui É pra minha vida toda Então eu vou parar Ai vou parar Vou beber água Volto Olho mais um pouquinho O que que eu posso fazer Ainda assim manchado Um pouco polígono Sem tão preciso Sem tão preciso Em detalhes Pequenos Mas indo em coisas Que eu entendi Dessa forma Que elas me chamaram a atenção Coisas que eu li Nossa Isso aqui é lindo Posso não fazer tal coisa Mas isso aqui Não vai ficar Sem Sem que eu Capture aquilo Coisas que eu olhei Falei Ah Eu vou pegar aquilo ali Então É o momento de Observar Cada coisinha Dessa Tentar Olha o osso Que lindo Ele botava As informações Todas Danado Danado Ele era Ele era Danado Ó Ó Ó o tensor de face Alarta aqui Eita Ó o glúteo médio Glúteo médio Olha a separação Deles aqui Daí que vai Lembra daquele rapaz Tavam os dois namorando Que eu falei Do bumbum Sim Aquilo ali Eu já olhei tanto Para aquele bumbum Vou te dizer Direitinho O que ele fez ali Ele fez justamente Na perna Que estendeu Ele fez Ai O que que houve Ih 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 Problema Crashou Não Ele já vai Ele já vai Desfazer a merda Às vezes ele Ele cisma Ó Ele fica meio doido E já já ele vai destravar Aí Parada aqui Ficou louco Ó O Rodrigo Pixel Deve saber Um macete Um duplique Um negócio Já já isso desfaz O ZBrush Vai riscar fechar Ah Perguntou se eu quero salvar Boa garota Agora fecha ZBrush ZBrush E a original Rafa Souza Tem meu nomezinho Vou ligar pra lá Vou reclamar Fala assim Olha só Tem direito Paguei Mas ó Voltando aqui Não sei porque Querida Ipaca Ia falar alguma coisa E Ipaca Ah tá O lance do bumbum Agora é justamente Essa Essa quebrinha Aí isso aqui É mais pra cá Tem mais volume Ó Já bota aqui assim O que eu não vou resolver Eu corto mesmo Deixa um corte Fechado Assim Vou mostrar aqui Tá um putado ali Tá vendo isso aqui? Nem é exatamente como a dele Que a dele é mais redondinha Mas eu vi daquela outra Do Júlio Dalô E a separação de plano Justamente Daqui Desse bumbum Eu vou até criar um planão aqui Dinha de pai Momento budinha Momento bundinha É nesse momento Que eu faço um dos músculos mais belos do corpo Eu também acho Pior que eu também acho E é o bumbum Sim Quer dizer Quer dizer Mais belos do corpo? Não Dessa galera que tá assistindo a gente aí Nada presta Entendeu? Tô desmagado na cadeira Tudo, tudo Aquela coisa Sem sal Mas esse coroa aqui Ele tem o bumbumzinho dele Mas vejam Aí eu vou Bebou a água Volto Que aí eu começo Em porções pequenas E agora Ser um pouco mais preciso Um momento agora De deixar Vamos dizer isso Bem Cheio de sacanagem Como não vou fazer a cabeça Eu vou deletar ela Eu vou duplicar Por exemplo Esse cara aqui Eu posso vir E dobrar O Dynamash Já 312 Não precisa nem de grupo Uma coisa só agora E Não põe não Olha o corninho Ia lá Rapaz Bom Quando é assim Eu faço assim Não sei se tem outra forma O Red Pixel Eu devo saber O Red Pixel Pego uma bola E a bola Eu dou mesmo De dar o corpo Pronto Agora eu pego a bola E apago a bola Vou dar aqui um Dynamash Novinho 512 Sem Blur Ai Foi O Red Colocar a bola Resolve Vai Meto logo Um Outro modelo Ali Aí vamos supor Aqui Começa agora Pera aí Agora é um tratamento Um pouquinho mais Meticuloso E rola E rola mais O caminhozinho Aqui Vai fazendo assim Vai fazendo assim Depois dá um smoothie Aquela coisinha Meio decorada O orgânico O orgânico mais realista Ele é muito Irregular Existe uma diferença E achar essa irregularidade Tem que ser rebolando mesmo A coisa A caneta Você vê Olha a distância daqui pra cá Olha a distância daqui pra cá Opa, opa, opa Tem algo muito errado aí Pera aí Primeiro que essa costela Vem aqui Seguindo que esse cerrate Vai me fazer o favor De vir pra cá Agora já começa A aumentar essa distância Ou seja Aí a gente começa Pode usar o clay comum também Ele já vai Fazendo essas marcas Muito mais suaves Só que eu Passo no fim Geralmente ainda Ainda passo aqui Dando mais Mais completadas Na forma Aqui eu vou agrupar Agrupar e juntar Esse músculo aqui Do abdômen Subiu Costela Não aqui Não aqui Mas aqui ele agrupou Tá vendo? Uhum Agrupei aqui Agrupei ali Ó Dá um standardzinho aqui Pra separar Pode ser E aqui ele quase finge Quase finge Que tirou a definição Assim eu vou trabalhando Agora meticulosamente Tentando pegar mais coisas O todo Eu já quis pegar aqui Esse todo Ainda não tá correto Com as coisas aqui Meio pra cima Pra baixo Vai Que agora no refinamento Você vai descobrindo Mais coisas Até na proporção Mesmo Das formas E vai Dando os últimos Porque são elementos Que entram Fazem com que os erros Fiquem mais nítidos Entendeu? Sim E nem a ideia É um like Assim Mas Pegar Coisas que eu olhei E falei Cara Esse modelo Tem um negócio aqui Muito legal Que eu quero pegar Então são Estudos muito legais Que começam com isso aqui Sim Não Essa live Tá tendo tudo Que eu precisava Sério Que bom Tudo Tudo que eu precisava Meu Deus Aquilo que você falou Das pinturas Agora Isso que você tá falando De pegar As quinas Na hora da blocagem Como enxergar os detalhes Nossa Era tudo que eu tava precisando Ah que bom Fico feliz A Bessa Você me chamou Me senti honrado Que bom que eu consegui Entregar alguma coisa Aí pro pessoal Pra você Enfim Vou ficar ligado Nas suas outras lives Aí pra eu ver Tá indo gente fera Sim Galera Olha o horário Falei pra você Olha a gente Não vai passar De oito e meia Olha só Ah Quando eu começo A rebolar o lápis Aqui Começa a rebolar A caneta Na tablet Não E os guerreiros Estão todos aqui Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aí Os guerreiros Voltei a mexer Nesse aqui Porque eu fiz isso aqui Mais pra demonstrar Um pouquinho Onde a coisa Continua Mas gente Com isso aqui Eu vou estudando Pô Gostei desse tronco Aqui Cara Esse jogo Aqui Essa forma Como tudo faz Isso daqui Até o bumbum Faz isso Faz isso Faz isso Faz isso Eu gostei Vou pegar esse jogo Aí vou lá Estudo Tem a tela Tem a tela de frente Também Esse aqui Também é um cara Muito maneiro Esse cara aqui Tem um que tá ferrado No meio De todo mundo Caído ali Todo Coitado Sendo judiado Tá no chão Olha o pezinho Dele aqui Pra tu ver Tá lá do outro lado Coitado Parece Cego no tiroteio Tem uma moça Também linda Coitada Tá caída ali Tá rindo Aí pô Adoraram essa escultura Lê sobre ela Lê sobre o Diudalô Ele era amigão Do Rodin Caraca Quem for Rodin Aí vai atrás de Rodin Aí você vai ver que O Dante que escreveu um livro Lá no século XIII Inferno de Dante Aí vem Rodin E faz esse livro Do Dante Alighieri Cria esse portão Famosíssimo Com esculturas Nesse estilo que eu fiz Umas pinceladas Que dão o principal Pra início Ele faz ela inteira Só nesse tom Cara Esse é o portão Do inferno do livro Do Dante Alighieri A galera achou isso Tão fantástico Aí ele começou Depois disso Resolver pegar Algumas dessas E fazer gigante Daí veio o pensador Primeiro foi feito Ele aqui Isso aqui foi primeiro Pequenininho Aí ele foi Fez grande Aqui no topo Esses três Ele fez Que dá agonia A forma como eles se dobram Assim É agoniante Não é realista Mas exprime bem O sentimento desse negócio Sim Tem várias obras ali Que ele fez Depois baseadas Ali naquela Naquela escultura Essa aqui do Rodin Também é um negócio Nojento Ó A casa do Rodin Tem as esculturas dele Todas lá Aí você olha Você fala Caramba Então quem foi esse cara? Entendeu? Deixa eu botar aqui Meu Deus Tem um livro de um cara Foi o professor do Rodin Ai meu Deus do céu A galera está falando Para a gente beber água Boa Para eu beber? Para eles beberem? Não Para a gente Eu e você Principalmente você Aqui na Twitch Tem um Redin água Que a galera Marca lá Quando elas Acham que a gente Tem um bebê água É saudável É saudável Aí depois eu começo Mais preciso Não Pera aí Esse aqui Vem mais aqui para dentro Aqui tem um maquinha aqui Menos volume Aí eu acho melhor Esse aqui Agrupo melhor Esse aqui Aí a gente vai Ainda dá para brincar Com essa massa aqui Geralmente eu faço Isso na escultura inteira No dia seguinte É que eu Continuo ela E vou para essa fase Ah mas Deu tempo Só levei 40 minutos Não tem problema Só vou terminar amanhã Eu quero ter uma noite De sono no meio do caminho Eu quero ver isso Amanhã Eu quero Ter uma noite de sono Ah não É para o cliente Tal Me vira e faço Tudo num dia só Estou falando de estudo meu Eu posso fazer isso Eu vou e digo Beleza Passo aqui Vou fazer outra coisa Faço outros estudos Amanhã eu pego ela E continuo Entendeu? Olha o olhinho Amarrei Agora eu só consigo ver Aquele troço Me olhando ali O nervoso que dá É uma É uma obra É uma aula Que esses caras dão Para a gente Se a gente souber Aproveitar A olhar esse trabalho E falar Porra Olha esse joelho Essas massas Massas Só que é um estudo pesado Tá gente Não é fácil Isso aqui Parece que Pegar Tá aí magrinho Faz as costelinhas Fazer isso aqui Virar isso Não tô querendo Não dar uma de bonitão De gostosão não Mas isso não é fácil Então é fácil se frustrar Também Quando você pega um Ah vou aprender a lutar boxe Meu primeiro adversário Mike Tyson Porra Frustração Aliás Nem vai ser frustração Porque tu Não vai vir Não vai ver De onde veio o soco Vai acordar Sem lembrar de nada É bom que nem Fica frustrado É Mas aqui É o seguinte É Se você também Pegar uma tarefa Muito dantesca Para você Muito maior Do que Suas possibilidades Atual Aí é frustração Garantida Sabe Sim Frustração garantida Então o que que você faz Você não Pera aí Pegar Então Se esse é um estudo Que para mim é pesado ainda Vou fazer outra coisa Eu compro um curso de alguém E no curso dessa pessoa Tem uma Sei lá Eu vou sozinho Eu vou no YouTube Sei lá Mas eu sigo uma ordem E vou com calma Mas por exemplo Eu Meu de anatomia Uma parte de tronco masculino Eu fiz um simétrico Logo depois Já veio Um coroa Um velhinho Um velhinho Incrível Assim Sem camisa Depois vem Belvedere Depois vem um lutador de sumô Que tá aí Deve até que você botou ele aí E depois O Hulk O Hulk Que eu cheguei até a postar agora No Instagram Foi feito lá Pô O Hulk eu pego aqui Esse aqui Boto ele na pose E sai rabiscando também Sai Pincelando assim direto Quando eu lancei O Hulk Muita gente entrou no Academy E foi direto Porque viu o Hulk Falar Ah Hulk Aí entrou na Academy Entrou na Academy Rafa onde é que tá o Hulk Eu falei Não querem nem procurar Tá ali ó Daqui a pouco Aí só fiquei esperando Só rindo Não quer nem procurar Mano É normal não conseguir Nem ter noção Do que aconteceu Normal Se você pular pra lá direto Não sei o que Pô Mas dá pra explicar de novo Um rapaz pediu Pô de novo Um vídeo todo detalhado De horas Como é que eu vou explicar de novo Sei lá Dar uma dica Pô Mas se houve um vídeo De duas horas Ele não ensinou Que frase Que dica é essa que eu dou Bom A dica é tu voltar pro início Porque não Não consegue entender O que que tá acontecendo ali É normal Eu não conseguiria Eu não conseguiria Entendeu Então tem um caminho Pra chegar ali É eu mesma Quando eu era Mais nova As minhas referências Eram artes Muito estáticas Muito estáticas Tinha um artista O nome dela é Diana Osmar Eu acho que é esse o nome dela As peças dela As peças dela São todas paradonas Você olha Você não vê movimento Sabe Ela pinta muito bem Mas eram todas paradonas E eu vejo isso Até hoje refletido Nas minhas peças Então Sabe o que que tem que ser feito Aprender a morrer E nascer de novo Calma que eu tô falando No sentido metafórico Não é a zoeira Assim Falar Só morrer E nascer de novo Não 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 é isso não É no sentido metafórico O que que é morrer E nascer de novo É você Aprender a se reconstruir Matar uma parte ali Que tem um ruído Que tá te atrapalhando E se reconstruir Diferente daquilo Morrer e nascer de novo Em pequenas coisas Do dia a dia ali na arte Não Pra eu fazer essa parte aqui Eu tive que morrer duas vezes Ou seja Eu tive que parar Ir por um outro caminho Repensar Nesse outro caminho E ir de novo E quando a gente vai Durante um tempo A gente vai Fazendo arte e tal Tem algumas coisas Que fica ali Que você já reconhece Quero tirar isso Só que essas coisas São um jeito Que já virou trejeito Virou vamos dizer Uma mania Sim Então como é que eu faço Eu tenho que aprender A me desprender De mim mesmo O próprio Takiguchi fala Tem que aprender A me desconectar De algumas coisas Que eu não quero mais Pra mim Vamos dizer Na minha arte Então eu vou atrás Do oposto Olha que interessante Eu tava dando aula Uma vez na Revolution Sobre escultura Assim De pose já A gente chamou De ensaio de monumentos O tema era monumentos Era pra pegar Um negócio desse e fazer Só que Às vezes Sem tanta complexidade No máximo Dois personagens Na cena O fato É que Toda aula inicial Foi falando de Gesturing Gesturing Então foi Galera Aí o pessoal É eu sou muito ruim Gesturing Algo Que seja claro Gesturing Da pessoa Seja muito claro Claro em que sentido É bem nítido Que aquele corpo Tá girado É bem nítido Que ele tá na diagonal Aí começou A galera escolher O que ia fazer Quando eu vi Só o personagem reto Falei Mas tu já pegou Os modelos Ah é concept design Não cara Monumentos Tá pegando concept Que a galera Que faz um desenho retão Que é pra concept Que é pra outra coisa É Pega uma escultura Cara tá bom Aí quando eu vi É uma escultura Reto Tipo Sei lá Botar aqui Oi que eles Caco Bem Bienuto Eita Escrevi errado Mas que ele vem Tcheline Não Que bem Bate Eu vamos Né Ele tá maluco Bate Eu Aqui ó Aí o cara vai Pega isso aqui Assim Essa Tipo isso Pô Tá correta Tudo bem Ela tem uma Torçãozinha Mas Dá pra pegar Uma coisa mais interessante As próprias referências A galera acaba Sem perceber Preferindo o reto Porque ele te dá Alguma segurança Sim Por algum motivo Eu gosto de chamar De a grade invisível Ela tá ali na cabeça Deixando tudo reto Né Por algum motivo Uma grade Dentro da nossa cabeça Não percebe Se eu olhar Tudo à sua volta Envolto por grade Persiana Janela Mário Livres Organização das coisas Aqui ó Vertical E horizontal Tudo aqui ó Tudo em grade É o nosso mundo A nossa volta E querendo ou não Tudo que tá dentro Da reta ali Vertical Horizontal A forma se estabiliza Por algum motivo Ela traz segurança E a segurança É a última coisa Que você tem que querer Na arte Entendeu? Sim Essa grade Ela faz uma Força muito grande Eu brinco aqui Eu digo o seguinte Que tudo que é Quase vertical Tendemos a verticalizá-lo Por completo Tudo que é Quase horizontal Tendemos a horizontal De vez Por exemplo Dá uma olhada Você vai fazer Esse desenho do Michelangelo Todo inclinado Quando vai copiar Não percebe Vai botar o peito O abdômen Bem embaixo do peito E não inclinado Quando vê Tá tudo retão Preso na grade Isso aqui acontece Muitas vezes O rosto tá assim Né? Aí a pessoa vai Vai copiar Aí faz o rosto assim Sem perceber Faz um olho aqui E outro aqui A gente tá horizontal Faz o nariz assim E a boca assim Você vê o que é A necessidade De estabilizar a forma Na segurança Do vertical horizontal Tá? E essas forças Elas fazem isso aqui Com a forma Elas tiram Essa forma da grade Ó Fazem a forma Olha aqui Que interessante Isso é tipo Um incrível Hulk Isso aqui Corrobora Com o que eu tava falando Lá no início Dos meninos Enterrando a família Você quer botar Você vai ver A estátua Colecionável Assim a rosto Nove a cada dez Bom Ok Cumpra o papel A galera compra Enfim Aqui pra levantar O meu nariz Até porque eu também Eu não consigo aplicar Tudo isso Eu também tenho Um trabalho muito falho Vou falando de coisas Que me inspiram E ir pra frente É só isso Mas por exemplo Você vê assim Um Hulk Tacando uma pedra gigante Ou dando um soco Ou seja Intensidade E aí não Vamos exagerar Pra dar força Se ele vai pegar a pedra Pra tacar Então bota a pedra Lá atrás Pra depois Tacar na frente Puxa bem a pedra Pra trás Vai dar um soco Estica muito a mão A gente vê muito soco Como se fosse corrida Esse quadril Mais a frente E lá do outro lado Braço mais a frente Como se fosse correndo Correndo é assim O lado do quadril A frente É o lado do ombro Mais pra trás O lado do ombro Que vai pra frente É o lado do quadril Que vai pra trás Corrida No soco não Soco quadril E soco Vão pra mesma direção Gira tudo junto Isso que fica Parecendo que a pessoa Tá correndo E não batendo Mas quando você vê Tudo preso na grade Todo jogo Quebrou o braço Lá pra trás Mas tá tudo retão Os eixos principais Todos retos Olha lá Tudo retão E aí eu questiono o seguinte Como pode Uma cena De Hulk Dando um soco Tacando uma pedra gigante Ter menos força Intensidade Do que uma mulher Sentada Como quem tá Contemplando a natureza Sentada no tronco De uma árvore Né? Uhum Aqui ó Você tá fazendo uma cena De pessoas que tão ali Numa árvore e tal E fadas Ó Imagina Tá até menorzinho Aqui assim Você imagina Ali Essa mulher Tá bem composta De fada Isso Aí você tem aqui Um troncão E Já deu uma ilustração Isso aí Isso Tá aqui E a outra aqui Lendo o livro E ela contando a história E olha aqui Forças que eu falo Aquelas que tiram a forma Do vertical Do horizontal Que tinha a forma da grade Olha quantas Tem tantas forças Envolvidas na cena Aqui é o contraposto O lado do ombro baixo É o lado do quadril alto O lado do ombro alto É o quadril baixo Mas o contraposto continua O lado do quadril baixo É o joelho mais alto O lado do quadril alto É o joelho mais baixo O tronco veio pra cá O rosto voltou De uma forma Mark Newman Esse aqui Toda cheia de intensidade Que foi inclusive Um exercício que eu fiz Numa série de observação Que eu fiz Eu fiz esse aqui Pra dar a ver Então O questionamento é Como é que pode Esse aqui É ruim É forte Tá tocando uma pedra gigante E é tudo durinho Parece que tá preso E é que uma pessoa Sentada Contemplando natureza No momento de relaxamento Uma mulher delicada Tem muito mais forças Envolvidas aí Uma coisa pra se questionar Esse foi o Hulk Que eu fiz no Academy Esse aqui Tá tocando uma pedra Dando um soco Esse aqui não Não tá batendo em ninguém Segundos antes De ele voltar A ser uma pessoa comum Quando a ralva Vai tá começando a passar Alguns segundos antes Do corpo começar a diminuir Ele já tá ali Meio mongolzão Sentindo aquela Aquela Dor já Na mente Depois que você tem Uma explosão de raiva De ódio Você fica mal Sim Né E é o que ele vai Sabe que ele agora Vai ter que encarar Imagina Você levanta um peso Um peso maior Do que você levantava antes Você fica dolorido Imagina você dilatar O corpo dele Da sua mãe E depois voltar ao normal É dor na cabeça É dor no corpo É dor de toda a raiva Que explodiu De um mal Ah eu queria ser o Hulk Não Isso aqui é um mal Se ele pudesse se curar Ele se curaria E nesse momento E é óbvio Eu fiz esse pretexto todo Só pra me basear Mais num Atlante Que pra mim Um Atlante Carrega o mundo Também Uma penitência Aquilo tudo Uma dor De carregar Uma responsabilidade grande Um castigo Carregar o mundo Pro resto da vida E é o castigo dele Carregar essa maldição Então por isso que ele imita Um pouco os Atlantes Dá pra ver as quinas Que você se preocupou Realmente Cada quina Conseguiu observar Agora você tá maldona Agora você começa a perceber Umas formas saltando Sim Olha o plano aqui Fundamento do estômago Quando acaba o estômago O estômago tá aqui em cima Aqui tá o pulmão Afundou Olha ele ali E nem tem toda a forma Da costela Não precisa É Tem que Algumas coisas Tem que tá Mesclado com a pele O grupado É E aqui ó O aluno Jobert Me autorizou A mostrar pra galera Ele fez a menina Olha que interessante Aqui ele fez um esforço Muito grande Pra ele jogar um ombro A frente do outro Porque a grade Tava pegando ele Mas o seio já estabilizou Ou seja Se esse ombro tá alto Esse ombro tá baixo Esse seio ia tá baixo Esse seio ia tá alto A distância é a mesma Olha como é que A grade invisível te pega Tudo vertical e horizontal Aí eu propus pra ele Uma outra ideia Por isso que é bom Estudar esses manequins Aprender isso Ó Aqui ele carrega a flor Como quem já tá Estendendo a mão Pra jogar a flor no rio Sei lá Tá se desfazendo Você tá com coisa Que você Você acha lindo Se não se aproxima de você Bem mais próximo Tá Ai que linda E você puxa E aí eu falei pra ele Ó Eu senti Que você não quis Inclinar o corpo dela Igual do Mark Newman Que é inclinado assim E puxar o braço Mesmo o braço segurando Essa forma inclinada Te desestabiliza Como Como um ser humano Você Você na hora da arte Você fica com medo De inclinar tudo Parece que você não vai Perder o controle Você não vai conseguir Estabilizar nada Então você preferiu Deixar vertical Essa mão aqui Ele não tá segurando Ele tá vertical Show Beleza Eu falei Só de sacanagem Eu vou inclinar ela Pra um lado E nem vou botar a mão aqui Vou botar do outro lado Tá lá Eu inclinei ela pra um lado Mas joguei a mão pro outro Vou mostrar que dá Dependendo de como se faz As coisas Ó A perna Joga a mão Nem pro lado Ela tá sentada Mais num bumbumzinho Do que no outro Isso já provoca Uma pinça aqui De dobra Já faz arco Já fica mais bonitinha Sentada mais num bumbumzinho Do que no outro Fica mais fofinho Perninha pro lado Um pezinho em cima do outro Assim como quem tá tendo Nervosinho assim De ai que flor linda Adorei Ou uma borboleta Ó Vendo ali a borboleta Pô que borboletão Uma borboleta dessa Já teria saído correndo ela É A mulher quando estende muito o braço Só tem essa hiperextensão Parece que vai quebrar Tá vendo Sim Você vê que É tentativa de curvar tudo De tirar tudo da grade invisível Então se eu quero estudar E melhorar Pose Eu vou em formas Trabalhos que eu olho E falo Cara Isso aqui tá com a pose Bem Clara do que eu tenho que fazer Tá bem longe da grade Muito claro do que eu tenho que fazer Eu vou lá Eu faço Eu comecei um estudo Buscando isso Na escultura Tentando tirar um pouco disso Só que assim Eu não nomeava né Agora que você nomeou com a grade Aí eu Fez sentido Fez sentido Entendeu na minha cabeça Fez total sentido Pra gente finalizar Essa demonstração que eu tava fazendo Isso aqui eu vou conectar lá com os meninos Do enterro Que tava enterrando a família Agora com uma imagem Mais fofa De Vincenzo Gemitto Italiano Que fez esse Ir pescatore Que é o seguinte O menino acabou de pescar um peixinho Você percebe O orgulho que ele tá Do primeiro peixinho que ele pegou na vida A admiração dele pelo peixe Colou o peixe no próprio peito E outra Se você colar o peixe no peito Você é obrigado a jogar a cabeça pra trás Pra ver Ninguém bota o olho aqui Vamos ver Vamos imaginar mais ou menos aqui Nariz Boca Individo Tá aqui o olho Ninguém vai ver uma coisa aqui Ele fica borrado Você não Você vai olhar por exemplo a sua unha A unha da mão Pra ver se você precisa pintar Você não bota a unha aqui No meio da cara Você tem uma certa distância Porque daqui mais ou menos pra cá Fica tudo embaçado Então como ele colou O bichinho no peito Ele jogou a cabeça lá pra trás Pra manter uma distância e ver Olha o peitinho estufado Eu peguei o meu primeiro peixinho Já tá apaixonado por ele Se bobear ele vai até soltar Olha como ele fica com o peixinho Olha o orgulho A mãozinha Segurando pro peixe não escapar Olha os lábiozinhos aqui Apertados aqui na frente Frouxos aqui Olha como ele tá Ai meu peixe Peguei Eu sou demais O orgulho dele tá muito lindo Aquela cabelinha Cabelinho mesmo de quem é elevado Olha a curva Olha o lindo Olha que arco Os pés Os calcanhares se distanciam Mas os dois dedões se tocam Então é meio que uma coisa assim Os calcanhares aqui E aqui estão os dedões Se tocando Deu um triângulo Isso aqui Mas É quase simétrica Mas ele não só curva pra trás Ele curva um pouco pro lado Esse joelho é mais alto que esse Dá uma curvadinha pro lado A capinha que surgiu aqui Com a da contração Botou aqui É aqui mesmo Porque se a gente sabe o que fazer Você já prendeu a A varinha aqui mesmo Olha que imagem Olha os planos Olha as retas Sim Olha Olha esse excesso de pele Por isso que conecta também Com o que o rapaz perguntou Como estudar sem ser de forma dura Mas a anatomia não é pra estudar duro É pra estudar De fato Ela em funcionamento Porque só fica retão quando morre Não tem mais vida Pega isso aqui É Vamos botar assim Eita É meio Acho que ele se reclamou Deixa eu pegar aqui Mesopotâmia Olha a limitação dos casos Estão falando de 6, 7 mil anos Antes de Cristo E nada Vocês viram lá na palestra Nada É sem vida Tudo meio que 2Dzão Com o que eles tinham De Né? De recurso E ó Como é que tudo já reflete vida Ela perdeu Ela perdeu A história dessa Dessa Tigresa Isso aqui é pra mostrar Personalidade celta Celta nada Gente Dos mesopotâmios Dos Dos Do povo da época É o seguinte Ó Você vê Os assírios Né? Olha lá A flecha aqui Desestabilizou Deixou ela paraplégica Essa flecha Deixou ela paraplégica Ela tá com as pernas já entregues Olha o tendãozão E mesmo assim Tá tentando atacar Com o pouco que tem E essa é a essência Dos assírios Pode tá quase morrendo Continua lutando É um povo Feito Pra guerra Então você vê que Cara Olha lá Na limitação dos casos Aqui O Bracinho foi engraçado Onde é que ele jogou Mas conseguiu Tudo tem um movimento Uma história Tudo tá acontecendo Com muita intensidade Então se não quiser Fazer estudos simétricos Faça simétricos A imagem aqui Pra modelar É difícil Muito Muito difícil Então Olha Pra terminar Quem não conhece Alfonso Muxa Gente boa Ele nasceu Na República Tcheca Na época Era a República Tcheca Mas viveu ali Acho que Um tempo na França E se especializou Na arte Arnouveau Que é uma arte De muitas curvas Cura em Alfonso Muxa E E vocês vão ver Que interessante Ela pode estar aqui Numa Riozinha aqui Com um pezinho na água Uma arvorezinha aqui E ela aqui Olhando o livrinho dela Com as duas mãozinhas Olhando a historinha dela Olha que imagem Porque curva é a curva Eu posso usar essa curva Pra outra história Olha como ele Olha 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 o Vicky Repertório Um dedinho mais dobradinho Outro estendidinho Um em cima do outro Trepando Trepando Um dedinho pra fora É Trepando umzinho no outro Você vê Olha como ele tudo Olha aqui Essas flores Essas rosas Ele tentava botar Muita conexão Muita curva E elas são tão graciosas Sabe Alfonse Alfonse Murcha Depois eu vou até Pegar uma lista De Falei de tanto artista O Rodrigo Tá mandando uns links Aí tudo Você fala Ele já É metralhadora É O cara é rápido Sim Olha as dobras Olha Olha que dobras lindas Olha isso aqui Cheira numa flor Olha como é que salta As dobras As dobras do cabelo Ah, mas Rafa Meu estilo não erra Não vou Que mané estilo, cara Aprenda que isso aqui Tem coisa aqui Interessante Que você pode botar No teu trabalho Estilo Quem pede É uma arte específica É o tema Se você for na A Letícia Trabalhou no Overwatch Da Brisa Ela vai dizer o que Não, não vou fazer Overwatch Porque não é meu estilo Ela tem a linguagem É muito mais abrangente Que estilo Um dia eu falo pra vocês A diferença No que eu considero De linguagem Para estilo Alfonso e Muxa Também muito arco E não são essas poses De guerra Muito puxadas Não Pose tranquila De relaxamento Mas sempre Tentando puxar Curvas É muito gracioso As formas que ele faz São muito graciosas Então Aqui Apoiada Ali Olha o jeitinho Como é que apoiou E já girou O quadrilzinho Ah, pra finalizar Toda hora eu falo Pra finalizar Pra finalizar Eu vou fazer um vídeo Depois Que fala sobre Essas Não tá aqui Então vou ter que Digitar pra achar Aqui Existe essa história Das nove musas Do conhecimento Poxa Tem uma imagem Tem várias imagens Legais Tem um específico Que você bota Ela aparece em primeiro Ah, eu quero Aparece As nove musas Da arte Ei, caramba Ó, já fizeram De vários jeitos Ó Com negras Com gente gordinha Magrinha Com 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 tudo É muito legal A variedade Que tem Dessas imagens Mas eu já vou Explicar o que é Ô Ó Vacila aí Mas já aparece Logo de cara Sacanagem Não É Sabe Quando tu clica Assim É sempre a primeira Agora do nada É o problema Das lives Tudo que é feito Tem live Tem mais chance De dar errado Pois é Se eu já tivesse imaginado Que eu falar dela Eu já teria Eu teria até pego São canais Bom Eu vou botar aqui As nove musas Do conhecimento Mas são essas daqui mesmo Só tem uma Uma arte em específico Cara Muita gente desenhou Bom Tem uma Uma história Que o O Platão Fala Que o homem Precisa de De música Tá escrito Como não entende Ah Você precisa dançar Ouvir música Na verdade Ele está falando Da música São As nove musas Do conhecimento São aquelas filhas De Zeus Que cada uma Representava um Grande conhecimento Astronomia Como a Thalia Por exemplo Era a deusa Da astronomia Aí você tem Deusa da harmonia Deusa do ritmo Deusa do som Deusa da 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 pintura Elas representam Um conhecimento Agachê Elas representam Um conhecimento Tá Musa Em grego É music Origem da palavra Música Vem dessas nove Meninas aqui E como música É algo Artístico Que representa Harmonia Que representa Conhecimento De geração Para geração Porque música Tem letra Também Tem som Tem harmonia Então essas nove Musas Do conhecimento E o Zike Em grego Que é musa Originou a palavra Música E elas Representam isso Olha Que variação Linda Essa aqui Tá adorando a música Sabe aqueles mais Empolgados no show Música Tá lenta E o cara Tá Olha Olha Que lindo Essa torção Peito Para cá E o quadril Para lá Torceu Bem Essa aqui Para um lado Essa aqui Joga para cá Cada uma Numa variação São movimentos Parecidos Mas cada uma É única Olha que lindo Olha aqui Isso aqui é um arcão Já é um C Eu tô aqui no meio Tocando ali O meu instrumento E elas dançando Olha que Jason Bonito Singelo Tá vendo Você escreveu As nove músicas Da mitologia grega As nove músicas Não As nove músicas Da mitologia grega Vai aparecer Essa imagem Que é um estudo Para fazer de Jason Linda Também É muito Singelo Entendeu É muito São escolhas suaves Entendeu Então É legal Eu gosto Eu gosto muito Por isso que eu digo Eu quero ser bom em 3D Fecha a cara Esculpe 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 E VR Station Bom Às vezes você saber Que isso aqui existe Te dá muito mais opção Para trazer alguma coisa de fora Que ninguém imaginava E trazer algo fresco Só traz fresco Quem sai Daquela caixa Ah você tem que pensar Fora da caixa Se você estiver dentro da caixa Você não pensa fora Você tem que sair dela Aí você pensa Então quando eu Vou buscar Outras coisas culturais Eu olho Cara Uma imagem disso É absurda Eu quero fazer uma imagem Delas Só que numa minissérie Mostrando o estudo De Jason Resolvendo as nove Ali No meio Entendeu Então Isso é muito maneiro Ó Aí fizeram Vários jeitos Fizeram tipo Disney Com lourinhas Aí tem uma Que é só com negras Aqui ó Gordinha Magrinha Tem várias Olha que lindo Tem de tudo De geral Cada um dá uma Ó Cada um dá um significado E elas Dançando aqui Entretendo Zeus Elas Elas Com conhecimento São coisas Que vêm Às vezes De fora Entendeu E que alimentam O teu trabalho Artístico A arte não é só Pincelar Botar cor Mas quando O assunto É diorama O assunto Também vem A questão Não só de pose Força Torção Mas tem Hoje Referências Para você se alimentar E cultura Percepção Eu não tenho muita cultura Eu estou tentando ter Percepção Do Da vida Do que está em volta Está conversando com as pessoas Às vezes você repara Que alguém está Sentado de um jeito interessante Assim Soltando bem o pio Você bate o olho Ele já captou aquilo E volta para a conversa Ninguém nem percebeu Deu Aí só para finalizar Agora vai Relaxa O povo está amando ali Botou Rafa Station Só para finalizar Tem uma coisa Esse estado Constante de atenção Que te faz Dificilmente Passar por despercebido Uma coisa interessante Aos seus olhos Que você acha interessante Isso a gente passa Despercebido É um tipo Um stand-by Uma mente que está ali Que qualquer coisa Ela liga Que você Não consegue ver um filme E relaxar só Isso é só um filme Bobo de comédia Mas ainda assim Tem alguma coisa ali Que do nada Pum Dispara observação Isso é uma faca Com dois legumes Né Você tem É Você tem Um lado Que é o seguinte Cara A percepção da vida É o que o artista tem Para criar as coisas dele É o primeiro ponto Óbvio Show Mas você Nesse estágio Constante De atenção Também Tem que aprender De vez em quando A fazer algo Que te Desligue Porque sua mente Vai estar sempre Muito ligada Percebendo Você está na padaria Comprando um negócio No mercado De repente você vê Alguém passando Tem alguma coisa interessante Na roupa Que se o seu cérebro Captar e achar interessante Tu Você dá Prestar atenção Você não consegue ver filme Totalmente relaxado Um jogo Então Se você for jogar Ferrou Conclusão Você passa a ser um alvo fácil Na minha visão Até já conversei com psicólogos E eles Na visão deles Também acabou batendo Que você é um alvo fácil Para ter transtorno de ansiedade Não conseguir desligar nunca Um alvo fácil Para ter problemas psiquiátricos Ora gente Pegue os artistas mais incríveis Que sofreram Algum problema psiquiátrico Quanto mais ele se sensibiliza Que é bom para a arte Mais ele é um alvo fácil Quer que eu fale quantos? Amy Winehouse Meu primo O Elvis Presley Michael Jackson Vai pegando um monte aí Se você quiser Porque se você se sensibiliza Você também tem que aprender Às vezes a relaxar A fechar o olho Digita aqui No Youtube Vai ter só coisa de Vasco Aqui Ah tem box também Digita aqui Whisky Whisky Blues 40 minutos 3 horas 5 horas Só joga Fecha um olho De vez em quando Não O problema não dá certo Porque eu fico ouvindo a música Começo a perceber tempo A questão da harmonia Não dá Isso aqui me relaxa Mas Me faz também imaginar coisas É Às vezes é bom você Ver futebol Porra Quer coisa para não pensar em nada Quer coisa Inútil Completamente útil Como um futebol Ou qualquer Ah vou ver Olimpíada Vou ver um futebol Olimpíada é brabo Não tem as ginastas ali Os caras fazendo aquele movimento Vai ligar Não Vai ver futebol Vai fazer uma musculação Vai fazer uma natação Vai correr Vai ver uma comédia bem boba Aprender a desligar Senão a conta vem Ah Olha isso aqui Separação do tríceps Nossa O cara puxou Tudo de um jeito Olha a curva Olha Bumbumzinho dele Tem alguma coisa aqui também Caramba É uma parte da bunda Aqui é outra parte da bunda Você já ficou encarando Pessoa na rua Por causa de Estar observando Um pouco Mas assim É bem disfarçado Bem disfarçado Entendeu Aham Disfarçado Sem constranger ninguém Porque também ninguém é Tem culpa Se você quer ser artista É Entendeu Joga um óculos escuro Mete um high-band Nossa Quando eu andava de óculos escuro Era bom Porque eu sou O tipo de pessoa Que eu Encaro muito As outras pessoas Sem querer Sem perceber Eu começo a observar Assim também E Aí um colega falando Nossa Tal pessoa Fica olhando demais Aí eu É Porque ele é artista Aí ele Ah É verdade Aí eu falei Eu também sou assim Eu fico encarando as pessoas Que era um amigo meu Que ele olhava assim Ele não conseguia controlar E ele encarava Entendeu Era sem querer E aí ele Mas era observação Sabe Sem querer Ativava lá E a gente É muito parecido Eu e esse Meu amigo Nesse sentido Acabou Eu Eu te faço Eu vou e puxo assunto Com a pessoa Aí é normal Estar olhando pra cara dela Estou falando com ela É Não, mas tem gente Que se incomoda Que por exemplo Estou conversando ali Eu fico olhando no olho Ou eu fico olhando pra boca Eu fico observando Sabe Os movimentos É Eu te satisfaço Satisfaço É O Da Vinci Pra acabar O Da Vinci Ele Ele Quando ele tava fazendo A última ceia Tá escrito no caderno dele Que também corroborou Com a inscrição De um dos alunos Também escreveu isso Disse que Cara Apertei uma coisa Que nada a ver Ele disse Que Ele parava Saia Nas ruas de Milão A noite A noite Aquele O bomêmio da noite Era cada figura Imagina Italiano já é figura hoje Imagina naquela época Aí pegava uns rostos Assim Ficava observando muito Cara Esse cara vai ser o meu Judas Que ele vai ser fulano O Da Vinci Ele concluiu Poucos trabalhos Porque A exigência dele Qualidade Era maior do que Na época Ele ainda tinha capacidade De fazer Então ele ficava muito Tá bom Tá bom Tá bom Ficava enrolando com aquilo Entendeu? Às vezes Você não achar Não, não é perfeição Fazer um estudo e vai Pô, vai pra frente também Não é correr Mas também Não é ficar Vou ficar dez anos Só nesse abdômen Não, pô Sacanagem É extremismo A gente não combina Com o extremismo Entendeu? Sim Então tem que ser Os conceitos estão ali Pra te ajudar E E só E não pra Pra atrapalhar Você já Estudou um pouco Sobre astrologia? Olha Vou ser sincero Sou um cara Completamente da ciência Ateu Pra mim Astrologia Realmente Não tem possibilidade Astronomia eu gosto Astrologia Mas minha mulher adora Não Mas a questão É que tem um livro Sobre o Leonardo da Vinci Que se chama Da Vinci astrólogo E Assim Quem já estudou Astrologia Sabe As características Que tem Cada um Dos signos zodíaco Quando você olha A expressão corporal De cada uma Dessas pessoas No quadro Com as Representações Astrológicas É É igual Sabe É porque na época A ciência Que eles tinham Era justamente A astrologia Eles se baseavam No movimento Do É No movimento Das estrelas E Por exemplo Um exemplo Pra mostrar Como que eles Viam a astrologia Não é coisa De tipo Ah É Eu sou assim Por isso Não Era tipo assim Na época De colheita De trigo Era A época De setembro Aí é por isso Que o signo De setembro Virgem É virgem Entendeu Porque eram as moças Que colhiam Trigo Enfim Era mais ou menos Assim que eles Viam a astrologia Eu adoro Astrologia Eu Hoje em dia Hoje em dia Eu não sou a pessoa Que julga As pessoas Pelos Signos Mas Teve uma época Que eu estudei Muito a fundo Aprendi a fazer Mapa astral Aprendi a fazer Sinastria Um monte de coisa E aí Quando eu vi Essa obra Quando eu vi Esse livro Mano Eu tenho que comprar Esse livro É incrível Eu recomendo Estudar Astrologia Não assim Não porque acredita Mas só pra entender Um pouco De como era A ciência deles Sabe Tipo Esse do trigo É só um exemplo Mas tem vários outros Assim A forma como eles Interpretavam A astrologia De acordo com O que acontecia Sabe Era bem interessante É tudo 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 Que Informação Interessante Sim É Por isso que é legal A gente Tem uma coisa Do Da Vinci Tem o livro E aquela série Que eu mostrei Os dois são idênticos São bem precisos E contam a mesmíssima história O livro é esse aqui O livro é esse E a série é aquela A série do Da Vinci Esse é o livro E a série É aquela Que eu mostrei Do Da Vinci Vocês depois Voltem aí A live Vocês conseguem ver Que é aquela Capa que eu mostrei Que é o próprio desenho Autorretrato dele Em desenho E tal Aí vem um negócio Doido Deve estar no Amazon Aquele link Que eu achei A base Todo conhecimento Do Da Vinci Veio Sabe de que? Da curiosidade Essa Era a maior O maior Combustível Para ele estudar Curiosidade Eu não vou dar um spoiler não Mas o livro Fala de uma das curiosidades Loucas que ele teve E no final O livro Mostra que ele Conseguiu matar Essa curiosidade E está lá Ele escreveu Aí mostra o que ele escreveu Sobre essa curiosidade Vocês vão ver o que é Então É a curiosidade Que é a base de tudo Como é que Eu enfio uma chave Na fechadura E o troço abre Engraçado, né? Por que a minha chave É outra Que é parecida Mas não é igual Já não abre Tem que ser idêntica Aí você vê o mecanismo E não sei Caramba Legal Ele fica na cabeça Um dia Aqueles dentes Você usa De uma outra forma Até Não é nem igual Mas Não encaixa De uma armadura De um livro mágico E percebe Às vezes Cara Não tem ideia pra nada Não sei o que Tá faltando às vezes Olhar o mundo, cara Professor de arte É o mundo Entendeu? Sim Eu tenho dois livros De sketchbook Do Leonardo da Vinci E são dois livros Que tipo Eu folhei eles Não tem um estudo De anatomia De corpo, de rosto É só Sketch de estrutura De coisa que ele tentava entender De coisa que ele tentava inventar também Tipo, dois livros Eu pensei Não é possível Que nenhum deles Vai ter Não É só Sketch de estrutura De coisas aleatórias Que ele tentava criar E entender Sim É bem interessante Eu foliei Assim Eu olhei Não tem E tem muita anotação Muita anotação Nos sketchbook dele Tem Já acharam Sete mil páginas Já escritas por eles Muitas se perderam Mas ainda tem sete mil Aí tem coisas do tipo Assim, ele anotava tudo Ah, sábado que vem Não posso esquecer Tem que tomar banho turco Porque os turcos Ao sábado Tomam banho pelado Eu preciso saber Como é que funciona o serrátil Tô com dúvida Escrevi essas coisas Assim, doidinho Entendeu? Uhum Tudo ele escrevia Ah, acabei de enterrar a minha mãe Gastei tanto Tantos ducados Numa calça nova Pra enterrar Tantos não sei o que Tantos não sei o que lá Tantos no coveiro O enterro foi meio-dia Quarenta e três E eu cheguei em casa Tal hora Muita gente tinha esse hábito De escrever coisas Né? Sobre a vida Por isso que sabe tanto Muitas dessas coisas remontadas Sabe-se muito do Michelangelo também Pelo que a A irmã Julia de la Rova Que virou o Papa Júlio II Escreveu Porque ela adorava o Michelangelo Ficou até meio que na dúvida Se não era uma paixãozinha Inclusive Só que o Michelangelo Ao que tudo indica na história Ele era gay E ele recusou ela A gente também Então Só que naquela época Dava Dava a pena de morte Para o enforcamento Se comprovasse isso Então É O que acontece As coisas não são tão claras Mas ela anotou muita coisa Da convivência Inclusive do filme Agoniêxtase Quem uma vez indicou Foi o Alex Oliver Eu fui e comprei Comprei na Amazon Blu-ray Remasterizado Lindo Agoniêxtase Conta a história do Michelangelo Pintando a Capela Sistina Vejam Vejam esse filme A Agonia e o Êxtase De Michelangelo Começa com um mini documentário De 20 minutos 10 minutos Depois começa o filme O filme é bem preciso Historicamente Entendeu? Mostra a relação De todo artista Toda a agonia Para se desenvolver Para criar um grande projeto Como aquele E depois vem o êxtase Quando você conclui Uma grande obra Você Ah Mas o êxtase Dura pouquinho A agonia é eterna O êxtase é um pouquinho Que daqui a pouco Você está de novo Entrando em outro projeto Mas é a relação De cada artista É muito interessante É bem preciso Preciso De acordo com o que? Com o que tem anotado E as pessoas Tentam remontar a história Se tem álcool Tem coisas do Brasil De 30 anos atrás Que a galera discute Hoje se foi assim Se não foi assim Tem filme Tem tudo aí Tem filmagem real E nego discute Você imagina Você falar sobre Essa época Sim Tem ainda Coisas que podem ter sido Mal compreendidas Mas no grosso da coisa Você aprende muito Agora Dois artistas franceses Ainda tem muita coisa Bem documentada Entendeu? Então vale muito a pena A Lift A Lift A Lift A Lift Em A Lift A Lift A cloth Aіти Entre A A A A E aí